MÚSICA 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 Não tem mais esse acesso. Eu mesmo, por exemplo, uma vez estava pensando, lembrando de um trabalho que eu tinha feito nas ciências sociais lá por 95, 96 e eu pensei, ah, aquele trabalho era bem legal vou tentar recuperar aquele trabalho aí eu fui mexendo as minhas coisas para ver o material antigo das ciências sociais, na época que eu fiz ciências sociais e eu cheguei lá no material, estava em disquete poxa, disquete não vai ler mais bom, mas vamos tentar aí por sorte eu tinha guardado eu guardo porcaria como vocês podem ver tem um guardado, drive de disquete nem notebook, nem meu computador tem mais eu li esses arquivos ali funcionou, consegui recuperar o arquivo, só que o arquivo tinha sido feito em carta certa aí na hora que eu for pegar o arquivo, para mim poder recuperar aquela informação, foi uma trabalheira para poder recuperar aquela informação isso que era uma coisa simples, era um texto imagina agora eu armazenar um determinado banco de dados, ou alguma informação mais complexa num determinado formato de arquivo que amanhã eu vou precisar de um software específico para recuperar isso pode ser extremamente complicado se a gente pensar que daqui a 20 anos daqui a 30 anos as plataformas vão ser completamente diferentes o software que está rodando hoje não vai ter nem mais aonde ser executado nem um computador isso pode ser completamente impeditivo para te recuperar a informação então o padrão ele é importante do ponto de vista histórico mas ele é importante também do presente porque a partir do momento que eu armazeno uma informação presa a um determinado fornecedor eu dou uma vantagem competitiva a esse fornecedor a gente nós como consumidores temos que olhar isso com muita atenção e ver aonde pode ter um perigo para a nossa interoperabilidade para a nossa capacidade de trocar essa informação ou de trocar de fornecedor isso também faz parte da liberdade isso faz parte da liberdade do usuário de mudar um sistema de mudar uma aplicação de mudar alguma coisa que ele está utilizando hoje que amanhã ele não quer utilizar aspectos de liberdade são muito mais complexos quando ficam escondidos em algumas coisas que parecem triviais e não são triviais aonde eu armazeno um texto que eu fiz não é trivial eu estou armazenando em algum lugar um produto meu e eu quero poder recuperar ele amanhã tendo ou não tendo eu a licença desse software que eu usei para armazenar é um direito meu de recuperar isso eu preciso ter essa liberdade de fazer isso e muitas vezes mecanismos formas tentam serciar a tua liberdade o DRM por exemplo que tenta fazer com que o conteúdo digital tenha um controle que eu posso comprar uma determinada música e aí eu não posso copiar essa música mais mesmo depois de eu ter comprado essa música e exemplos como esse sempre são constantes para a gente e a gente precisa a única maneira de a gente conseguir lutar e a gente conseguir ter alternativas para isso é ter consciência daquilo que a gente está trabalhando ter consciência de quais são os riscos que a gente tem ao adotar uma determinada tecnologia ao adotar um determinado padrão a gente vem trabalhando no CEP tanto apoiando a questão do Eping mas principalmente eu trabalho na coordenação de tecnologia na parte de padronização agora e a gente atuando na BNT atuando na ISO na relação de manter esses padrões reconhecidos de não ser só um documento mas de ser um padrão que seja amplamente adotável acho que o João Mar vai falar depois é interessante mostrar um pouco quais são os critérios por exemplo da Oasis para adotar um padrão muitas vezes o padrão não adianta ter simplesmente um documento eu posso ter um documento mas será que eu posso implementar esse documento isso é implementável ter um papel que diz como é feito e não está implementado é um padrão de fato ter patentes envolvidas na implementação de um determinado padrão isso torna um padrão livre de fato eu posso realmente reproduzir isso nós estamos focando muito na adoção do Open Document Format que é um padrão de documentos é um padrão ISO e mais um padrão da BNT um padrão do Eping da Eping que portanto que por ser um padrão da Eping é de uso obrigatório do governo federal é engraçado dizer isso é uso obrigatório do governo federal enquanto a gente sabe conforme uma pesquisa que a gente fez dois anos atrás um ano e meio atrás ainda a pesquisa foi feita pelo Comitê de Implementação de Software Livre metade dos órgãos do governo não tem qualquer ação para adoção de ODF e metade dos órgãos que responderam a pesquisa porque se fosse pegar mais talvez o número fosse ainda pior então nós temos aquela coisa a lei a norma e ninguém cumpre isso é uma coisa muito triste muito ruim para nós muito ruim para o Estado brasileiro que a gente precisa ir atrás e ver como a gente resolve isso como a gente faz a implantação do ODF ser efetiva como a gente vai fazer isso isso é um problema que não está resolvido as pessoas hoje estão muito na moda esses problemas resolvidos não, está resolvido a Eping já define qual o padrão de documento a Eping já define quais são os padrões de interoperabilidade um documento que diz quais são os padrões e eles estarem implementados de fato é muita distância esse papo essa conversa de que isso está resolvido de que isso está feito de que isso é um papo justamente para desmobilizar desmobilizar e tirar a atenção de que aquilo não está resolvido isso é uma constante dentro do governo falar não o ODF está pegando agora o ODF não sei o que todo mundo vai adotar o ODF a gente tenta trocar documentos com outros órgãos através do formato ODF e não consegue é um problema a gente não consegue isso ainda e as normas são importantes porque elas vão empurrar a gente para isso mas elas sozinhas não funcionam a gente precisa ter ações de implementação ação de organização ação de convencer as pessoas por isso por isso eventos como esse é tão importante para a gente mostrar que no momento que a gente tem um padrão um documento que descreve como eu armazeno documentos e esse documento que descreve como é armazenado esse padrão é reconhecido por N entidades e mais do que ser reconhecido por N entidades tem muitos softwares que implementam esse mesmo padrão isso me garante esses dados a liberdade de acesso a esses dados no futuro e essa liberdade real que a gente tem que buscar ela tem que ser buscada no dia a dia em cada coisa que a gente faz liberdade de documento legal mas será que a gente vai ter liberdade para nossas plantas de engenharia do padrão de documento que ele está armazenado será que nós vamos ter liberdade de recuperar um determinado gráfico vetorial que está em um determinado formato proprietário de uma empresa isso tudo todos os problemas que a gente está colocando no nosso dia a dia de como a gente armazena e como a gente recupera informação ele é uma luta que a gente tem que buscar no dia a dia e nós aqui no governo federal e mais na TI do governo federal como CEPRO tem que ter a obrigação ou dever de ser líder na implementação de padrões abertos de tudo o que fazer tudo o que estiver fazendo fazer com padrões abertos fazer de maneira maneira com que não obrigue um determinado fornecedor ou um determinado cliente ou um determinado consumidor de informações que tenha só apenas um software é engraçado um dia surgiu uma polêmica boba de ah não mas o governo disponibiliza informações no formato ODF isso tira a liberdade esse era o argumento tira a liberdade do usuário não mas é muito pelo contrário antigamente disponibilizava em formato doc fechado de uma só empresa hoje não tu coloca em formato ODF onde tem vários softwares que implementam a gente ainda no caso específico dessa crítica a gente colocava links para as pessoas baixarem um software para ler esse arquivo o meu celular lê o ODF lê esse padrão então quer dizer eu estou dando sim liberdade para o usuário dando liberdade de verdade e não uma falsa aquela coisa falsa não mas todo mundo tem esse software então na verdade já é um padrão de mercado o padrão de mercado é que faz a gente ter soluções muitas vezes o dito padrão de mercado que é aquele padrão que está todo mundo usando mesmo é que faz a gente ter péssimas soluções para nossas vidas muitas vezes vamos adotar isso que está todo mundo utilizando é está todo mundo utilizando é o padrão de mercado ineficiente o exemplo clássico o teclado então eu vou pegar um teclado aqui meu exemplo cansado mas é um exemplo que tem tudo a ver com isso esse padrão de teclado aqui que a gente usa até hoje ele é um padrão de mercado ele não é um padrão definido ah bom às vezes é ah não não na verdade tem o ABNT2 teclado sabia que o ABNT2 não é um padrão da ABNT mas é uma longa história mas não é isso que eu quero falar o teclado a maneira como ele foi feito a maneira como foi distribuído as teclas não foi uma discussão não foi um método científico não foi nada foi simplesmente como a primeira empresa que se chamava Typewriter que fazia a máquina de escrever definiu botou dessa maneira todos os Typewriters todas as letras estão aqui na primeira linha né ele fez esse padrão ineficiente e a humanidade inteira fica utilizando o padrão ineficiente por sei lá 100 anos está mais de 100 anos usando esse padrão ineficiente toda a humanidade poderia ter sido muito mais produtiva digitando um padrão mais eficiente mas a gente fica na ineficiência então esses padrões eles são perigosos porque muitas vezes a gente não consegue romper com eles né eles dominam o mercado eles dizem ficarem no senso comum de que isso aqui é bom e o resto é ruim e aí a gente acaba não tendo alternativas nesse dia que eu acho que muito interessante muito importante que vem logo depois de um dia de inclusão que foi ontem um dia da inclusão digital nesse dia importante a gente puxar a questão de como os padrões podem facilitar podem melhorar a nossa vida os padrões de verdade definidos estudados normatizados por alguma entidade de normatização como isso pode melhorar a tua vida e mais como isso pode garantir a concorrência como isso pode fazer com que a gente tenha realmente múltiplos fornecedores e que a gente consiga um mercado mais eficiente e essa busca nossa tem que ser uma busca de conscientização de mostrar para as pessoas nós precisamos adotar o padrão ah é muito mais fácil mandar doc porque doc todo mundo vê todo mundo abre todo mundo não mas doc é um padrão proprietário é um padrão que pertence a uma empresa e é um padrão que que não pode tem muita engenharia revesta sendo feita bem feita inclusive consegue recuperar essa informação mas essa não é a maneira correta de fazer a maneira correta de fazer é a gente ter documentos que definem as coisas eu dando esse esse panorama aqui eu queria pedir para todo mundo que está participando que está nos assistindo por videoconferência ou por videostreamer que ressaltar que essa luta tem que ser uma luta do dia a dia tem que ser uma coisa que a gente tem que estar sempre engajado no sentido de não esmorecer de não deixar não mas isso aí já vai se resolver não o office não sei o que vai vir com esse formato então vai se resolver sozinho as coisas na história não se resolvem sozinho não caminho para um mundo perfeito onde tudo vai se resolver as coisas dependem de ação dependem de atitudes depende do que a gente faz hoje para o que vai ser amanhã essa questão da história linear não existe é uma falsa coisa que a gente tem que a história sempre anda para frente não a história é feita de idas e vindas de momentos de avanço e de retrocesso como a gente teve na democracia do Brasil momentos de avanço momentos de retrocesso e esse problema que a gente tem esse problema de avanço e retrocesso ele muitas vezes acontece também dentro dos governos também dentro de ações como padrões abertos ou como outros temas que é onde o governo avança e retrocede avança e retrocede então a coisa só se resolve com mobilização e com ação então conclamo todo mundo que está nos assistindo a tomarem ação não só dizer beleza eu apoio o padrão aberto não eu apoio o ODF mas que tomem no seu dia a dia ações que possam fazer com que efetivamente o padrão seja adotado agora a gente tem o nosso LibreOffice o nosso BROffice está se transformando no LibreOffice acompanhando o padrão internacional de que mudou o nome do software então o LibreOffice ele é o software que o governo federal vem indicando para a adoção do ODF existem outros? claro existem qualquer um pode adotar o que quiser mas o governo federal tem indicado o LibreOffice e tem indicado o BROffice portanto o LibreOffice no caso do comitê de implementação de software livre então muitas vezes é muito fácil é tu ter o LibreOffice e instala aí manda o software eu quero reclamar não mas eu não estou conseguindo abrir vai lá e converte para a doc vai lá e manda o link de onde está o LibreOffice para ele baixar porque vai ser algo muito simples para ele ele vai baixar ou instalar uma coisa no computador dele que vai garantir ele utilizar um padrão aberto então que a gente tenha ação a gente não fique só no discurso ou não fique só dizendo que é bonito e no dia a dia a gente não faz as coisas compatíveis com aquilo que a gente está falando esse eu acho que é o nosso desafio é o que eu queria passar para todo mundo eu vou passar a palavra agora para a Regional Porto Alegre nós vamos ter agora a palestra alternando a Regional Porto Alegre e São Paulo e espero a gente ter um tempo de debate não sei se no final para a gente poder conversar um pouquinho sobre os padrões ou conversar um pouquinho sobre os problemas que a gente tem no dia a dia que não parece que eu volto a dizer não estão resolvidos e a gente precisa se mobilizar e trabalhar para isso eu sei Lucas em Porto Alegre Oi Machado tudo bem? Bom só fazer a introdução a palestrante Fernanda Weiden hoje a Fernanda é engenheira de sistemas do Google em Zürich e está de vice-presidente da FSoft Foundation em Europa Fernanda é uma das organizadoras do FIS do Fórum Internacional de Software Libre aqui em Porto Alegre há pelo menos sete anos e bom é isso eu não sei se já falaram a gente perdeu o iniciozinho na transmissão aqui eu não sei se já falaram como é a gente está recebendo perguntas remotas mas se alguém puder quiser repetir aí seria bom é uma boa pergunta Machado que eu também não sei Gabriela socorre a gente quem sabe a Fernanda comece e no final a gente chama a Gabriela de novo para dizer das perguntas mas eu não sei como é que isso funciona as pessoas não podem só falar assim quem está nos auditórios você prefere que as coisas interrompam durante? eu prefiro quem está nos auditórios pode interromper durante a palestra quem está remoto a gente descobre depois se está mandando e-mail para alguma via logo já pode ficar e-mail para o sisley arroba serpo .gov .br e twitter do sisley também que é sisley gov br tudo junto é isso? twitter sisley gov br e o e-mail sisley arroba serpo .gov .br e tu vai estar olhando aí as que chegam? não mas alguém tem que falar ok então boa tarde todo mundo o Machado já fez uma boa apresentação e enfim o motivo pelo qual o documento Freedom Day é especial é porque é na realidade meu projeto dentro da Free Software Foundation Europa coordenar essa campanha pelo segundo ano eu estou fazendo isso e eu queria agradecer ao CERCO por estar organizando esse evento foi bem bacana a notícia que a gente ia ter o dia da liberdade dos documentos em 10 cidades no Brasil e só fazer uma a minha ideia que não é falar mais a respeito de padrões é só tipo contar um pouquinho da história da campanha e como é que a gente chegou até aqui o dia da liberdade dos documentos começou há quatro anos atrás quando a grande discussão do momento era a aprovação de um padrão meio suspeito pela como um padrão ISO que era o XML da Microsoft que começou a criar um monte de discussões a respeito de o que são padrões abertos como que a gente pode definir padrões abertos porque acho que o Jomar é a pessoa mais indicada para falar a respeito dos detalhes mas tem várias coisas a respeito daquele padrão que estava sendo proposto que fazia com que ele não fosse era um padrão aberto mas nem tanto assim então nós resolvemos criar um dia que é mais ou menos um complemento ao dia da liberdade do software que acontece todo ano em setembro para levantar essa questão a respeito de padrões abertos e da importância da adoção dos padrões abertos eu estou me sentindo meio estranha porque eu estou aqui na história de costa para todo mundo que está aqui eu vou virar de ladinho assim e a questão dos a questão dos padrões abertos na realidade ela vai um pouquinho um pouquinho além da questão do software livre no Thandberg tem uma opção self view que tu consegue ver só colocar o dela ela se enxergar é para as pessoas me enxergarem porque ninguém me enxerga ah, obrigada enfim, tudo bem a gente fica olhando o Dave não tem problema e a questão dos padrões abertos é uma questão que vai um pouco além da história do software livre porque mesmo ela na realidade é um impeditivo para as pessoas que querem fazer migração para eventualmente para software livre para que elas consigam fazer também o fato de tu decidir que quer adotar um padrão proprietário pode também se tornar um impeditivo na questão de custos e tudo porque quando tu vai migrar para alguma outra coisa como o Dave falou do caos do discante dele tu vai ter que toda a informação que tu tem salvo e converter aquilo para um padrão que os novos softwares que tu adote suportem isso é um abacaxi grande para descascar a questão da liberdade de escolha se tu adota um padrão que é livre que é implementado em diversas soluções tu tem a possibilidade de migrar de um fornecedor para o outro de não ficar preso a um só fornecedor de soluções de software e outra coisa que o Dave não mencionou mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente hoje em dia cada vez mais a gente tem usado softwares como serviços na web imagine todos esses serviços se eles não suportam padrões que sejam abertos e que tu possa utilizar a solução que tu queira para abrir aqueles softwares depois informação que tu está deixando no servidor de uma outra pessoa que está sendo processada por uma outra entidade seja ela uma ONG ou uma empresa ou qualquer outra coisa que forneça o serviço e depois tu não vai ter condições de ter aquela informação disponível no teu computador para fazer processamento local de uma maneira que tu possa ler modificar e continuar dali para diante ter os teus dados como eles eram utilizando aquela solução porém agora para fazer processamento local e a interoperabilidade também é uma coisa muito importante porque ela permite que tu nem todo mundo quer fazer migração para o software livre a gente também não pode querer que as pessoas engulam o software livre de uma hora para outra mas a adoção de solução de soluções que que suportem padrões abertos na realidade é um primeiro passo para que isso seja possível para todo mundo e eu acho que é por isso que eu falo padrões quando a gente fala de padrões livres padrões abertos a gente está é uma discussão que vai muito mais além de simplesmente software livre porque a gente também está tocando vários usuários de software que não são usuários de software livre mas nem por isso eles também não têm direito à liberdade de escolha de fornecedores e todas essas coisas então o que a gente faz a gente criou o evento para ter um dia dedicado a esse tipo de discussão e nós temos esse ano muita gente daqui conhece uma pessoa que ajudou há muitos anos o Fórum Internacional de Software Livre que é a Loimar Viana ela está trabalhando com a gente na coordenação dessa campanha e qual é a ideia a gente lança a ideia mas a gente não consegue estar em todos os lugares esse ano o Document Freedom Day está acontecendo 40 eventos diferentes a gente tem acontecendo hoje em todo o mundo Croácia Alemanha Portugal Panamá infelizmente por causa das turbulências que a gente teve na Ásia esse ano o Japão não está participando enfim mas a gente teve o evento crescer mais do que dobrou desde o ano passado que foi uma coisa muito legal e qual é o nosso trabalho a gente tenta comunicar com os diversos grupos que potencialmente organizariam alguma atividade e ter certeza que eles têm toda a ajuda que eles necessitam porque nem todo mundo tem experiência ou tem uma infraestrutura como vocês têm aqui que é a marca ou auditório tem uma videoconferência e o público já está aqui então esse é mais ou menos o papel que a Free Software Foundation tem nesse evento facilitar para que todo mundo consiga organizar os seus próprios eventos a gente até a FSFE organizou camisetas nós fizemos camisetas do documento Freedom Day que eu não sei já que foram paradas de Porto Alegre mas vocês perguntem porque existem ah viu só bonitinha então essa é minha obrigada eu já tenho uma então vou deixar para dar para alguma outra pessoa depois enfim todas o que a gente faz a gente quer que hoje seja um dia um dia focado nisso mas para que essa discussão continue acontecendo durante o ano inteiro porque daqui a pouco vem uma outra empresa não necessariamente a Microsoft que foi a última mas propondo um padrão esquisito lá e as pessoas ah o que é um padrão aberto e não sabe nem fazer a definição disso e eu estou contando com o Jomar para falar a respeito disso então eu não quero ficar repetindo toda vez a mesma coisa aqui mas é muito importante as iniciativas que a gente tem aqui no governo federal mesmo que elas não sejam implementadas da melhor maneira possível mas tem muita gente que está batalhando para que essas coisas aconteçam e existem outros exemplos um dos eventos que a gente teve na Europa foi na cidade de Munique que eles nós demos um prêmio simbólico para eles porque eles trabalham com software livre padrões abertos há muitos anos lá e tem feito um trabalho muito legal apesar do governo federal alemão que a ok eu posso falar do Puxo também é porque me disseram que a câmera não estava lá olha aqui a câmera nossa isso parece uma coisa muito formal e quando enfim quando a gente fala oi 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 tem que falar no microfone também não é aquele lá de lá tem uma ajudinha com os baixinhos aqui pronto as pessoas me ouvem ainda sorria David enfim deixa eu voltar eu acho Munique e o caso deles é bem interessante porque o governo enfim é uma iniciativa eles estão meio ilhados lá porque o governo alemão não o governo alemão acabou de fechar um baita contratação lá com a Microsoft para migrar tinha algumas coisas que eles já faziam utilizavam software livre e eles estão voltando agora vão instalar o Windows sei lá eu nem sei qual é a última versão do Windows porque eu não acompanho esses desenvolvimentos mas é aquela ou rica mesmo eles vão assinar o contrato para fazer implementação disso voltar dar um passo atrás e essa é a única coisa que eu me preocupo assim que mesmo que os passos que o governo brasileiro dê não sejam em ritmo de maratona que pelo menos todos eles sejam para frente e não para trás né hoje eu fui na Caixa Econômica Federal e eles estão usando o Windows achei que eles tinham migrado todas as máquinas nas agências para usar e me decepcionei assim mas enfim é mas essa é a questão assim e vocês que trabalham aqui quantas pessoas trabalham com desenvolvimento de software ou administração de sistemas esse tipo de coisa aqui no Céu é sempre importante pensar assim o dia que eu não estiver mais escrevendo esse aplicativo o que vai acontecer com as informações que ele gera e com que ele gera ou e armazena como é que eu estou armazenando informação e como é que eu estou gerando dados para os meus usuários para que eles possam continuar utilizando essas informações enfim o papel do governo é um pouquinho especial porque a gente tem uma outra campanha que é bem que é bem ligada assim a ideia do dia da liberdade dos documentos que é chama PDF Readers eu não acho que tenha ninguém aqui no Brasil que esteja trabalhando nessa campanha junto conosco mas mas a ideia nós começamos a rastrear muitos sites que tinham documentos em PDF PDF tem algumas versões que é um padrão razoavelmente aberto vamos dizer assim e outras versões do padrão que são proprietárias mas todos os websites que a gente acessa tem essa é a Download Acrobat Reader aquela página de download do Acrobat Reader era uma das páginas com mais acesso no mundo inteiro porque todo mundo fazia download do Acrobat Reader e muitas empresas e governos nunca se ligaram que eles estavam fazendo propaganda de graça para uma empresa de software proprietário que naquela época o PDF ser livre não é eles a Adobe abriu não faz tanto tempo assim mas PDF sempre se usou a engenharia reversa mandando no mundo do software livre como sempre e a gente conseguia ler os documentos mas enfim o padrão é aquela aquela coisa e muitos sites não tinha assim ah faça download de um leitor de PDF não faça download do Acrobat Reader e nós começamos a fazer campanha para pedir que as pessoas trocassem aquele link e não colocassem mais o nome do produto era tudo que a gente estava pedindo e apontasse para uma ou duas soluções diferentes e não somente uma solução de um fornecedor e obviamente que se o PDF não fosse um padrão tivesse outras implementações e no caso do PDF existem versões que são padrões abertas portanto podem ser implementadas a gente não ia ter alternativa para colocar lá e todo mundo ia ter que continuar usando o software proprietário da Adobe para conseguir ler o tal do documento ou não lia ou tem que mudar o formato dos arquivos né outra coisa é os .docs assim né que é uma coisa eu não moro no Brasil eu moro na Suíça no site do consulado brasileiro em Zurich não tem um documento ODF não existe para eles é tudo em .doc .xls assim eles botam eles não aprenderam a escrever HTML então eles escrevem .doc e colocam tudo no site assim as inscrições para fazer coisas e tal e é tudo .doc eles não acho que não se ligam que é aquele padrão dependendo do salto que tu usa é claro que a gente consegue ler aquilo mas fica todo torto sabe eles não não fazem adoção desses padrões e é uma pena assim que quando tem que interagir com teu próprio governo tu precisa de um software aproveitado se quiser olhar o documento bem formatadinho então eu acho que eu não vou me estender muito mais eu vou deixar eu acho que a estrela do dia que é o Jomar que eu acho que ele é o nosso padrão aberto o cara dos padrões abertos no Brasil alguém tem alguma pergunta em geral a respeito eu não sei eu tenho eu tenho estado um pouco afastada das discussões assim do dia a dia como elas acontecem aqui no Brasil porque eu não moro mais aqui mas eu tenho alguma visão assim do que está acontecendo nos outros lugares também então eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou a respeito da organização da campanha ou algo fique à vontade só falar eu posso repetir sim a pergunta assim que tem hoje uma visão mais próxima do que está acontecendo aí fora eu gostaria de perguntar se pode ser dentro das comunidades todas as organizações que trabalham na questão do software vivo no mundo na rua do sul o mais parêntese do que hoje está atomando o que está morando no gênero quais são as estratégias que estão sendo pensadas para melhorar essa questão ou reverter alguma questão as situações em que está se abandonando a utilização do software vivo em virtude ou até de documento aberto para padrão fechado e mudar essa opinião ou postura com relação aos padrões abertos tá então a pergunta resumindo migrando ela para o tamanho de um post no twitter quais as estratégias que as organizações ativistas de software livre eu vou falar de Europa então na Europa estão utilizando para tentar reverter os casos de migrações que voltam ou aumentar a adoção de software livre nos governos e tal e formados proprietários sim na Europa eu posso falar com um pouco mais de propriedade sobre o trabalho que a gente faz na Free Software Foundation Europa e o que nós tentamos fazer é focar o nosso trabalho a gente eu vou usar uma palavra que no Brasil tem uma condensação meio ruim que é lobby mas a gente faz muito lobby com na United Nations como é que eu falo isso nas Nações Unidas e na União Europeia na Comissão Europeia também para que a gente consiga fazer com que por exemplo quando a União a Comissão assinou um baixo contrato de compra de softwares e serviços assim com uma empresa e a gente foi lá e questionou eles a respeito disso óbvio porque sei lá muito daquele orçamento que eles reservaram de muitos milhões era para ser gasto obviamente com licença de software mas o que a gente faz é assim olha toda vez por exemplo pelo menos as pessoas tentam acho que algumas pessoas aqui do Ceará têm um pouquinho de experiência com isso mas existem reuniões eu ouvi ser chamada de reuniões bilaterais entre governos de diversos países na realidade tentando estabelecer normas de interação e todo esse tipo de coisa e falando assim ah padrões de acessibilidade para a internet esse tipo de coisa ah o que que está se discutindo na organização mundial de propriedade intelectual que fica em Genebra nós tentamos desenvolver em todas essas discussões porque por incrível que pareça o jeito que a maneira com que vai se enraizando o uso de software proprietário e ganhando legitimidade o uso de software proprietário e padrões proprietários é um detalhezinho num documento que é publicado depois de uma reunião de diversos países que fala que usar flash é ok entendeu ou que ou que trata de uso de padrões de uma maneira que vai restringir o uso tipo mencionando fornecedores ou padrões em específico sem algumas vezes a gente gosta de acreditar que seja por inocência mas existem muito logo de muitas empresas de software proprietário que eles estão sempre lá para ter certeza que essas coisas vão acontecer então nós somos os chatos que também estamos lá para ter certeza que se eles dão o palpite deles dizendo assim ah vamos colocar essa coisinha aqui a gente está não não pode fazer isso que está favorecendo fornecedor tal e não sei o que tentando ajudar com esse tipo de coisa outra coisa que nós temos também desenvolvido que não é muito relacionado com essa questão de adoção ou adoções que dão um passo para trás mas sim também da manutenção por exemplo existem existem casos de antitrust que a União Europeia inicia contra empresas por causa também de padrões tem um caso bem famoso do samba que nós na FreeSource Refundation Europa participamos a gente na realidade nesse caso em específico nós representamos o samba nesse caso que é uma investigação a respeito de monopólio do mercado de não é grupo mas é compartilhamento de arquivos em rede essa coisa toda se a discussão é se a Microsoft estava tendo estava se aproveitando da posição de liderança no mercado e tal e como é que a gente melhora para que o samba a galera do samba ou de outros produtos desculpa consigam fazer a implementação do padrão se consiga conversar com as soluções que são vendidas pela empresa que domina o mercado mas é basicamente isso a comunidade tem uma característica diferente aqui na América Latina mas vamos fazer vamos sair para a rua falar com gente não sei o que lá eles são mais existe uma formalidade maior assim vamos dizer então tipo por exemplo na pessoal que não deixou a Europa antes de eu ser eleita vice-presidente tinha uma norma lá porque nunca teve nenhuma mulher sendo eleita para nenhum cargo desse tipo antes mas eu fui eleita e eram todos homens então eles tinham aquela norma que eles sempre tinham que estar de terno e gravata mas eu uso calça, jeans e terno e camiseta e aí deu uma flexibilizada é uma coisa especialmente a pessoal que é presidente da Europa tem bastante participação germânica então as coisas não funcionam assim ah sair para a rua fazer eles tentam fazer umas coisas mais mas a gente nós aqui na América Latina temos muito mais jogo de cintura e até talvez não seja seja só a minha percepção assim a paixão assim de sair vamos brigar vamos ficar mandando eme xingando sabe aquelas coisas eles a postura é mais ah não vamos falar com esses caras que estão tomando decisão vamos participar dessas reuniões onde essas coisas estão sendo que é é um trabalho que precisa ser feito é um trabalho chato eu não acho que seja legal mas precisa ser feito de manter vigilância com relação ao que está acontecendo em normatização do governo ali da União Europeia e das Nações Unidas que acaba influenciando muitos países eu acho que tem o microfone para as pessoas poderem te ouvir o 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 então faz a pergunta em São Paulo e depois o 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 que é uma versão de muito boa qualidade. Quer dizer, existe alguma coisa assim no sentido de trazer quem está no padrão proprietário, ajudar nessa mudança? Obrigado. Eu conheço alguma coisa assim que seja vastamente usada. Existem várias soluções, mas elas são muito pequenas e acabam não sendo genéricas suficientes para resolver o problema de todo mundo, mas eu realmente não conheço. Eu não tenho trabalhado com migração, eu trabalho, enfim, eu sou administradora de sistemas, mas eu não tenho trabalhado com esse tipo de migração há muito tempo. Na época que eu fazia migração, não existia nada bom para fazer esse tipo de trabalho. Agora, alguém sabe de alguma coisa? Porque a gente tem que fazer conversão de pagar o proprietário para a UDF, essas coisas. É difícil, não é? O João Má sabe. O João Má sabe. Lá, Jesus. Bom, eu queria questionar uma questão das... Na verdade, nós falamos muito em um lobby, que realmente isso é uma coisa que as empresas, o mercado, o proprietário, tem uma larga experiência nessa área. E realmente, o lobby é um lobby, no bom sentido da palavra, ele é necessário. Só que a gente sabe que também tem empresas que atuam no mercado do software livre, que são as empresas mundiais, e eu queria saber qual é a tua visão sobre como é que atuam essas empresas, que são corporações multinacionais, auxiliam nesse lobby, ou se não auxiliam, ou se tem alguma ação na Europa sobre isso, a partir delas ou não. Porque uma coisa que a gente, uma grande eficiência na área do software livre, é que a gente não tem marketing. Então, a gente não tem propaganda da TV para mostrar um produto, comparando o outro. A questão do pessoal adotar o software proprietário está tão intrínseca na vida das pessoas, que o pessoal nem se conta que está se subvertendo a reforçar o monopólio. Quer dizer, porque não tem nada que aparece, não tem marketing dizendo, ah, existe alternativa. Então, eu quero saber qual é a tua visão das empresas que vêm do software livre, se elas têm alguma atuação nesse sentido. Olha, as empresas que têm departamento de, eles chamam de public policy, assim, mais estruturado, assim, são as grandes corporações que até defendem o uso de valores abertos, softwares, etc., mas não é o core business, assim, não é o negócio principal delas. Então, por exemplo, o IBM está em todas. Agora, o cara que trabalhava para o IBM agora está trabalhando para a Oracle e continua nesse meio. Mas são, é tudo pontual, assim, né? O Google fez bastante trabalho para tentar, como é que eu posso dizer, estancar a situação lá do OXML quando aconteceu, mas são ações pontuais, assim, não são, é porque a nossa função enquanto comunidade, esse é que é o problema, né? Nós temos uma facilidade enorme, veja por esse evento, né, que imagina se nós temos 40 eventos acontecendo no mundo inteiro, quantas pessoas não estão se mobilizando para estar participando desse evento. Então, nós temos um poder de mobilização grande, só que o problema é que não é constante. Imagina se tu tivesse que te comprometer a todos os dias, não vir aqui assistir uma palestra, mas ter que fazer um negócio, sabe? Muda um pouquinho o caráter desse tipo de coisa. Por isso que eu acho importante, por exemplo, existem organizações, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou da Cristal da Fundação Europa, mas uma das coisas que a gente não vê é que, assim, olha, essas organizações que estão se propondo e estão fazendo um trabalho e conseguindo resultados nessa área, a gente tem que ao menos apoiar elas financeiramente para ter certeza que elas vão continuar fazendo esse trabalho cinco dias por semana, o ano inteiro, porque é cinco dias por semana, o ano inteiro que o lobby acontece para os dois lados, entendeu? E não só quando estoura uma coisa do ODF ou quando estoura aquela história do OXML, que o mundo se mobilizou para tentar fazer com que as pessoas entendessem os motivos pelos quais aquele não era o padrão que deveria ser aceito e acabou sendo. Venceu pelo cansaço, basicamente, porque o gás acaba, mesmo as empresas que investem grana para resolver essas situações pontuais, acabam daqui a pouco elas estão lá, tipo, ah, eu tentei tudo o que eu podia, agora vai para o próximo, entendeu? É complicado, então, apoiar essas organizações, mesmo que seja com um pouquinho de trabalho voluntário ou com um pouquinho de dinheiro, porque a gente sempre fala assim, ah, poxa, eu podia dar 50 reais por ano para ajudar nisso, mas eu não vou dar porque 50 reais por ano é uma amistaria, se todo mundo pensar assim, essas instituições acabam falindo e não conseguem manter esse trabalho, que é um trabalho muito importante, então, acho que é mais ou menos por aí. Nós temos que, como nós não temos o nosso departamento de public policy e marketing, a gente tem que ter certeza que as pessoas que estão se dedicando a fazer esse trabalho, que, no fim das contas, é coisa que influencia, assim, são grandes números, assim, né, e grande número de pessoas que acabam sendo impactadas por uma política ou uma regulamentação que sai torta de uma dessas reuniões e depois que está feito para desfazer, é sempre que é impossível, assim, né, depois que está escrito num papel e meia dúzia de criaturas lá de outros governos, eles assinaram aquilo, olha, o mundo acaba e tu não consegue mudar um documento desse, então é uma coisa assim, olha, ou tu está lá na hora ou tu perdeu o trem, né. Mais perguntas? Tem uma pergunta. Fugiu um pouco. Falei só sobre o trabalho da F-Software Foundation Europa. Uma é a relação de vocês com as outras organizações menores da F-Software Foundation na América? Existe o F-Software Foundation Ásia, nós temos, foi feito tipo um socolhinho de cooperação, assim, há muito tempo atrás quando se criou o que a gente chama de F-Software Foundation Network, a rede de F-Software Foundation, que foi quando a F-Software Foundation Europa foi criada, isso foi em 2001. E depois disso a gente teve mais duas organizações que se juntaram a essa rede, uma na Índia e outra na América Latina. Eu ajudei a fundar a F-Software Foundation na América Latina, mas acabei me afastando, eu mudei para a Europa e não fazia mais sentido continuar trabalhando com... Às vezes as pessoas subestimam, mas faz uma diferença, não estar no lugar, não falar com as pessoas no corredor, não sei, tu perde o ritmo das coisas. Então eu acabei largando e fui ajudar o pessoal lá da Europa que era onde eu tava, que é onde eu tô agora. E a gente tenta cooperar e tal em algumas ações, tenta não repetir esforços, sabe, esse tipo de coisa, mas são organizações completamente independentes do ponto de vista político e financeiro também. Até a ideia é que seja assim, porque pode parecer paranoico, mas isso foi pensado na criação das redes, é que elas têm que ser politicamente isoladas uma da outra, porque se uma delas for comprometida, não compromete toda a rede. Então não tem hierarquia entre essas organizações. Para ter certeza que a gente vai defender software livre, como ele foi idealizado, criado, definido e essa coisada toda. E não, tipo, ah, de repente muda um presidente e o outro já é um pouquinho menos radical, né? E quando vê a coisa muda de curso, né? Então essa que é a ideia. Se uma mudar de curso, é uma mudança, pelo menos. A minha pergunta é, pra ganhar a camiseta aqui em Porto Alegre, basta fazer uma pergunta? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Olha que em Porto Alegre, você está em um grupo pequeno de questões, eu acho que está na aula de um grupo para cada uma. É, não sei. Ó, então, eu não preciso da pergunta, obrigado. Raulinho, tem mais alguma pergunta pelo Brasil, pelos regionais? Então eu acho que vamos passar a palavra para o pessoal de São Paulo. Jomar. Jomar. Jomar vai fazer agora a conversão dele. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e agradecer ao pessoal do Sérgio do Céptico. É bem importante que a gente faça essas coisas e abra esse debate de vez em quando para que o assunto não caia no esquecimento, porque é importante e influencia a vida de todo mundo no caso do CEPRO, que provê esses temas para todo o governo federal, para várias outras entidades do governo federal, então alguma coisa bem feita aqui atinge milhões de pessoas. Obrigada. Aqui em São Paulo, aguardando para começar a palestra de Jomar. Temos o Dave falando aqui, só para avisar que tem 120 conectados na internet. Como assim, para o pessoal retwittar o quê? Ah, para o pessoal retwittar, para mais gente assistir o evento. Isso. São Paulo, pode ir? Pode ir. Passo. Pastor, o Dave, o Leonardo está aí? Já está aí. Bom, boa tarde. Aqui da Regional de São Paulo, nós vamos ter a palestra agora de Jomar Silva, que eu vou introduzir brevemente, é aquele tipo de sujeito que normalmente dispensa apresentações. É um protocolo, então, ele é um engenharia eletrônica, pós-graduado em gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas, e diretor-geral da OVF Alliance, Chapter Brasil. Ele atua como advisor, né, conselheiro, padrões abertos, junto com a indústria de software. Ele participa do grupo de trabalho na ABNT, que tratou da voz como OVF, como nome brasileira, e é membro do OASIS OVFTC, que é um comitê internacional que desenvolve o padrão de documentos abertos da OVF. Então, vamos lá, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado. Bom, eu não esqueci de falar muito ali, porque eu também entendo aqui os benefícios da própria tecnologia, então, aí estou falando hoje aqui também. Eu sei o concorrente. Bom, vamos lá. A ideia hoje, apesar de ser o DFD, o dia que normalmente a gente vai falar bastante sobre o ODEF, eu entendo a todo mundo que já sabe o cidadão padrão, os benefícios da sua utilização, e eu queria expandir um pouco mais esse debate, porque eu acho que o ODEF ele é só uma instância de uma classe maior que é a classe de padrões abertos. E como o padrão aberto tem virado uma buzzword, aí eu acho interessante a gente definir direitinho, entender um pouco melhor de como é um padrão aberto, como ele é desenvolvido, e o porquê das coisas serem como são no caso dos padrões. Referente ao ODEF, o que eu posso dizer a vocês, eu publiquei ontem no meu blog, no meio de gente com a notícia, comentando sobre o fechamento, o encerramento do ciclo de desenvolvimento do ODEF 1.2. Levou quatro anos para a gente desenvolver essa versão, e a gente fechou, foi anunciado oficialmente no último sábado, a aprovação da versão que é chamada de Comitê Specification, que é o comitê fechando, de fato, a versão do ODEF 1.2. Ele deve agora ser votado pelo Oasis, que deve acontecer em questão de algumas semanas, e depois disso, a versão está, de fato, publicada, e aí deve seguir seu caminho natural para ser homologada lá dentro da ISO e ser... Se pudesse falar mais perto do microfone aqui, o áudio está muito ruim aqui. Vê se tem um outro microfone que ficou aberto também, que esteja para... Tem uma coisa que o sinal está ruim, a voz está baixa, o sinal está ruim. Alguém está batendo no microfone aí que está ligado. Achamos. Espera um minutinho que... Só um minutinho e a gente vai acertar aqui o microfone. Ah, é? É. Está conectado aqui. Se ele não estiver aqui, não funciona. Não sei se dá para ouvir, mas estão dizendo aí que se a gente não tiver esse microfone ambiente, a coisa não funciona direito. Colocar um em cima. Pode pôr, sim. Vamos ter que conviver com um pouco de... Livrou, Dave? Dave? Agora ficou bom. Ficou bom? Aparentemente. Está joia. Então agora eu vou cantar Strangers in the Night. Bom, vamos lá. Pode passar o próximo, por favor. Como sempre, eu gosto de voltar no passado para contar algumas lições da história sobre as questões de padrões. Uma interessante é que até o início do século passado se acreditava que os padrões deviam ser definidos pela indústria e pela própria competição. Então cada empresa teria lá o seu padrão das coisas que ela fabricava, as empresas iam ao mercado competir umas com as outras e aquela que tivesse maior poderio econômico ou que os usuários preferissem por determinado motivo aquele padrão, ele ia se tornar o padrão de fato, o padrão de mercado. E um dos eventos que aconteceu internacionalmente que convenceu ou que mostrou as pessoas que de fato a gente precisava ter padronização para determinadas coisas foi o incêndio que aconteceu em Baltimore em 1904 que teve duração de 30 horas. O incêndio iniciou num depósito de madeira nessa área que está lá no engenharia na foto e como grande parte das construções na época eram todas de madeira o incêndio começou a se alastrar para as casas vizinhas e começou a tomar uma proporção assustadora para a época. Foi então que a prefeitura de Baltimore pediu ajuda para as prefeituras e para os municípios vizinhos para que enviassem carros de bombeiro e bombeiros para combater o incêndio. Só teve um problema quando os bombeiros das cidades vizinhas chegaram eles descobriram que os hidrantes e as mangueiras eram incompatíveis porque naquela época cada prefeitura comprava caminhão de bombeiro a mangueira e o hidrante de um fornecedor específico. Então não existia compatibilidade vocês imaginem bombeiros de quatro ou cinco cidades sentados na calçada assistindo a cidade pegar fogo até que não tivesse mais madeira para ser consumida pelo incêndio eles conseguiram evacuar a área as pessoas conseguiram se safar do incêndio mas o saldo foi 1.545 edifícios destruídos 70 quadras e 140 acres e depois desse incidente lá foi que então decidiram desenvolver uma norma norte-americana para padronização de hidrante e a partir daí todas as empresas que vendiam hidrante e mangueira eram obrigadas a vender em conformidade com essa norma então como vocês estão vendo falta de padronização tem um custo que às vezes a gente não percebe mas pode custar a vida humana o custo pode ser extremamente elevado nos dias de hoje a gente não vive uma situação muito diferente não e esse aqui talvez seja o exemplo mais interessante sobre a falta de padronização na nossa vida cotidiana quem faz qualquer viagem internacional aí sabe que você é obrigado a sair do Brasil com um super mega ultra high adapter de alimentação elétrica porque senão a gente fica na mão em diversos países eu me lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu quis carregar o meu celular e a vontade que eu tinha era de enfiar o carregador no nariz e os dedos na tomada porque eu me senti um imbecil com o smartphone todo cheio da graça e eu não tinha como carregar numa tomada de lá e o mesmo vale para outros países e a gente é obrigado a acabar fazendo umas gambiarras com as que estão aí ilustradas a mais genial é do cara do chaveiro aquela ali realmente eu como engenheiro elétrico tenho que dar os parabéns para quem tem coragem de usar um negócio daquele e hoje no Brasil a gente está vivendo um pouco dessa realidade no Brasil finalmente foi criado um padrão para tomada elétrica para a nossa geração que é a geração que está enfrentando a troca ou a adoção do padrão tudo vai ser difícil a gente vai ter que comprar adaptadores a gente vai ter que trocar as tomadas a gente vai ter que fazer uma série de adaptações às nossas instalações elétricas mas para quem vai vir depois da gente nossos filhos e netos espero eu que já peguem uma situação muito mais interessante do que a gente teve todo mundo aqui uma vez na vida já deve ter passado o desaforo de ter que por exemplo carregar seu notebook em uma tomada que não tinha três pinos aí vem aquelas soluções lindas de cortar o terceiro pino colocar um adaptador e por aí vai e se não bastasse esse problema da conexão física das tomadas elétricas a gente ainda tem duas tensões no Brasil 110 e 220 que é um problema adicional e a maioria pensa poxa, mas ter duas tensões elétricas não interfere tanto na vida de fato hoje em dia com os aparelhos bivolt a maioria deles já é bivolt a gente não tem tanto problema quanto já teve no passado tudo bem que todo mundo aqui já deve ter queimado pelo menos uma vez na vida um equipamento ligando no lugar errado não pode voltar conectando no local errado agora o negócio que vale a pena notar que é o seguinte a gente paga pelo conversor de tensão em todos os equipamentos eletrônicos que a gente consome todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem e é bivolt a gente pagou para ter um conversor de tensão lá dentro e a pergunta é se a gente nunca vai usar esse conversor de tensão a gente está jogando quantos milhões de reais por ano no lixo será que o Brasil não tem nada mais útil para fazer com esse dinheiro todo do que ficar comprando um conversor que você nunca vai usar então essas questões referentes a padronização elas afetam a nossa vida e afetam de uma forma que a gente não percebe a gente já está acostumado a lidar com esse tipo de problema no caso das tomadas elétricas como é que isso foi desenvolvido foi foi da noite para o dia que nasceu alguém que decidiu fazer o padrão e implementou não foi assim a BNT passou um baita tempo discutindo esse padrão eu vou falar um pouco de como a BNT trabalha e se nós usuários não participamos dessa dessa discussão é porque a gente não teve interesse essa é a grande realidade qualquer um de nós poderia ter ido a uma dessas reuniões e dar lá a sua contribuição ou da sua opinião mas a gente normalmente fala não isso aqui norma é coisa de especialista em mais alto grau eu como cidadão não posso dar a minha opinião e ao contrário disso essa norma de tomada elétrica teve que passar por uma consulta pública na BNT se qualquer um dos senhores fosse contra qualquer requisito da norma podia ter se manifestado isso teria que ser respondido oficialmente pelo comitê que desenvolveu essa norma então de fato a gente precisa começar como sociedade a participar melhor e a poder acompanhar o desenvolvimento de padrões eles não estavam vendo lá? está cortando o pessoal está arrumando aqui o monitor que acho que estava cortando bom, acho que agora está tudo bem vamos lá para o próximo não existe infelizmente uma definição de padrão aberto que seja aceita no mundo todo não existe uma entidade ainda que diga olha, padrão aberto é isso ou padrão aberto é aquilo o que existe é muita discussão internacional e uma das referências adotadas no mundo todo é a descrição definição, definição de padrão aberto que foi colocada no European Interoperability Framework que é o framework de interoperabilidade da União Europeia e lá eles dizem e isso é consenso no mundo todo eles dizem que padrões abertos são aqueles que possuem quatro características fundamentais primeiro o seu processo de elaboração foi aberto e transparente ou seja, para desenvolver aquele padrão qualquer pessoa poderia participar do desenvolvimento poderia acompanhar o desenvolvimento e todas as decisões tomadas eram decisões transparentes segundo esse padrão tem que estar publicado e disponível as pessoas tem que poder acessar a informação daquele padrão documento do padrão terceiro ponto importante é que a sua implementação seja livre de royalties ou seja, eu não tenho que pagar não tenho que licenciar com ninguém para poder desenvolver esse padrão para nós que moramos num país em desenvolvimento essa condição para mim é fundamental porque sem o padrão ser livre de royalties você tem uma barreira de entrada para qualquer um que quer usar aquele padrão que é muito grande então vocês imaginem o seguinte se os protocolos de internet da TCP e IP por exemplo fossem proprietários se você tivesse que pagar um elevado royalty para poder implementar aquilo a gente não teria a internet do jeito que é hoje a gente não teria esse crescimento exponencial na internet que a gente teve nos últimos anos e uma história interessante sobre essa questão de ser livre de royalties é que na Universidade de Stanford um certo grupo de estudantes uma vez montou um hardware desenvolveu lá um hardware para fazer conexão entre redes e eles fizeram o hardware e colocaram rodando nesse hardware um software de código aberto na época implementando o protocolo TCP e IP esse produto que eles desenvolveram interessou ao mercado e eles resolveram montar uma empresa como era uma empresa um grupo de estudantes de Stanford eles chamaram a empresa de Stanford University Network que a gente conhece como Sun Microsystems então todo mundo sabe o tamanho que a Sun foi e tudo de bom que a Sun fez para o mundo da tecnologia aberta se eles tivessem que pagar 50, 100 milhões de dólares em royalties para desenvolver aquele primeiro produto eles provavelmente não teriam chegado a lugar algum o último aspecto importante de um padrão aberto é que não exista limitação a sua reutilização é o famoso não reinventarás a roda então quando a gente olha por exemplo os padrões da internet o TCP e IP ou os padrões da web o HTML e XML a gente vê que o que acontece é que um padrão utiliza pedaços de outros padrões já desenvolvidos e isso é extremamente importante para que não exista primeiro um retrabalho na hora de desenvolver padrões e segundo para que cada grupo de especialistas trabalhe naquilo que conhece de verdade então no caso do ODF a gente usa por exemplo para gráfico vetorial o SVG porque o SVG é um padrão aberto desenvolvido por um grupo de especialistas em gráficos vetoriais não faria o menor sentido nós lá dentro do grupo de ODF que trabalha com documento escritório ficar quebrando a cabeça sobre representação vetorial quando já tem um grupo que faz isso então a gente referencia o SVG na nossa especificação e referenciamos uma série de outras especificações dentro do nosso documento também uma coisa que eu acho importante alertar a todos vocês que a história que a história de uma especificação está publicada está disponível na internet não significa que essa especificação seja um padrão aberto existem algumas empresas que tem a prática de mercado de publicar na internet uma determinada especificação de um formato de um protocolo de qualquer coisa e sair por aí marketeando de que nossa aquilo é um padrão aberto na verdade uma especificação publicada na internet ela pode ter duas coisas por trás dela que não deixam ser um padrão aberto o primeiro é a questão de patentes e licenciamento que a gente já vai falar daqui a pouco e segundo é a questão do copyright um exemplo disso que a gente usa certamente todo dia na área de informática é o ZIP o ZIP todo mundo acha que é um padrão aberto todo mundo acha que é algo já consolidado o ZIP é padrão aberto não é o ZIP é uma especificação publicada na internet desenvolvida por uma empresa chamada PECAware essa é a história do ZIP é aí que ela termina o ZIP tem uma série de patentes por trás e o ZIP tem copyright em cima do texto daquela especificação o que isso significa que hoje em dia não mais as patentes já caducaram mas até alguns anos atrás para você implementar o ZIP você tinha que licenciar e pagar royalties a PECAware para você fazer aquela implementação ela tem lá uma política tinha lá uma política de patentes que ela só cobrava royalties em alguns casos e você tem o copyright da especificação então nós por exemplo na ISO não podemos chegar no site da PECAware pegar aquele documento e falar olha agora nós vamos transformar isso numa norma internacional porque o copyright daquele documento ainda pertence a PECAware então vocês tomem muito cuidado quando alguém disser assim ah tal coisa é um padrão aberto é porque está publicado na internet faça essas quatro perguntas para a pessoa normalmente eles não conseguem responder a primeira se não foi desenvolvido de forma aberta e transparente não é um padrão aberto existe uma nova abordagem para essa questão dos padrões que foi criada por uma entidade europeia chamada Digistan que vale a pena olhar um pouquinho como é que eles veem essa questão eles dizem lá o seguinte nos lembram que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos e ela foi escrita numa época em que a relação e a interação entre cidadãos e governos eram feitas através de pessoas hoje grande parte dessas relações são feitas através de meio eletrônico e a pergunta que fica é será que a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua valendo quando a gente tira a pessoa e coloca um computador ou não? eu acredito que continua valendo e a gente olha ali quatro artigos que são interessantes o primeiro ser livre de discriminação pelo governo ou lei o segundo livre circulação dentro das fronteiras de cada nação o direito de participar do governo e o direito de igualdade ao acesso aos serviços públicos aí eu como brasileiro tive um problema com o meu provedor de banda larga e precisei abrir uma denúncia na Anatel entro no site da Anatel vou me inscrever no site da Anatel e descubro que o site da Anatel só funciona é o Internet Explorer o que é isso? é um problema de tecnologia ou eu estou sendo discriminado como cidadão? eu sou obrigado a ter o Internet Explorer que vai me obrigar a ter o Microsoft Windows para poder acessar um serviço público? é um problema de tecnologia é isso gente? ou é uma violação de direito? é uma violação de direito e evidentemente rirão da minha cara mas por favor mais pessoas deviam fazer o mesmo se vocês forem acessar uma informação pública e tiver lá a obrigatoriedade de você utilizar um software proprietário você tem que comprar um software para acessar uma informação pública por favor denunciem porque se fosse no mundo físico a gente não ia aceitar se no mundo físico a Caixa Econômica Federal dissesse que você só pode entrar numa agência da Caixa se tiver vestido com um terno Jorge Armani a gente ia aceitar numa boa? não ia então por que eu tenho que usar o Internet Explorer para acessar um serviço pela internet? então a questão do debate da importância dos padrões abertos ela ultrapassa hoje o mundo da tecnologia quando a gente utiliza meio eletrônico para comunicação com o governo para acesso a informações públicas é cada vez muito mais importante que os padrões abertos sejam utilizados não é mais uma questão de tecnologia hoje é uma questão de respeito aos direitos humanos então eu faço questão de contar isso nas apresentações porque muitas pessoas falam nossa eu tenho que convencer os usuários a adotar esse padrão aberto ou aquele padrão aberto eu acho que não tem argumento melhor que esse porque afinal de contas todos nós assim na vez de trabalharmos na empresa XYZ dela ser privada ser pública todos somos cidadãos todos queremos ser tratados de forma igual pelo governo é importante na hora de falar sobre padrões entender um pouco sobre o que acontece com as patentes de software infelizmente no Brasil a gente não tem a gente não aprende isso na nossa formação eu acho que isso é uma é uma deficiência inclusive da formação na área de tecnologia no Brasil o motivo da gente não aprender isso a questão das patentes é porque no Brasil não valem patentes de software no Brasil não existem patentes de software você protege o software que você desenvolveu através da lei de direito autoral que aliás eu fiquei sabendo esses dias não sabia dessa história a lei brasileira de propriedade intelectual e de direito autoral foi escrita na época que o Brasil estava devendo as calças para o FMI e precisava de um novo ciclo de empréstimos do Banco Mundial do Fundo Monetário Internacional e uma exigência feita pelos norte-americanos é que o Brasil tivesse uma lei de propriedade intelectual e que tivesse uma lei de direito de autor de direito autoral então foi de livre e espontânea vontade que a gente desenvolveu essas duas leis e aí a gente consegue ver hoje porque você tem lá uma série de pessoas dentro do Ministério da Cultura brigando contra o Creative Commons a gente consegue ver o que é que está acontecendo por exemplo na Europa em alguns países onde o governo agora resolveu comprar a agenda dos intermediários culturais e está ali utilizando leis de propriedade intelectual e direito de autor para desconectar o usuário da internet para proibir uma série de práticas corriqueiras no nosso dia a dia e aqui no Brasil a gente tem um exemplo maravilhoso da lei do nosso querido senador Eduardo Azeredo eu ia tuitar ontem não deu tempo mas o Real Morte levou o Mineiro errado ontem qual o problema das patentes para software praticamente tudo no mundo de software já está patenteado se vocês duvidarem do que eu estou falando por favor acessem google.com barra patents e digitem lá qualquer coisa que vocês façam no seu dia a dia no desenvolvimento de software vocês vão descobrir que praticamente tudo já está patenteado um exemplo interessante disso é o recente processo que a Oracle moveu contra o Google por conta de algumas patentes lá do Java que são violadas pelo Android eu tive curiosidade de ler essas patentes e uma delas me deixou assim emocionado que era uma patente de controle de acesso a recursos computacionais então o fluxograma do que está patenteado é um negócio bem interessante é assim usuário pede acesso a recurso sistema verifica se recurso está disponível sistema verifica se usuário tem direito de acesso sistema autoriza usuário a acessar recurso alguém já fez isso em sistema porque se alguém já desenvolveu isso num sistema violou uma patente internacional e aí vem a questão o problema não é ter a patente o problema é o que você faz com ela a gente vive hoje uma guerra fria de patentes essa patente específica que eu estou falando é uma patente da Sun Microsystems a Sun tinha uma política pública explícita e clara de que ela patenteava as inovações para proteger o usuário o que quer dizer isso? que se um usuário um dia for processado por uma empresa por ter utilizado uma patente que é da Sun a Sun processava aquela empresa isso de fato aconteceu em algumas ocasiões uma bem interessante foi que uma empresa que trabalhava com equipamentos de storage resolveu processar uma ONG que estava por trás do projeto do software livre que fazia trabalhava com backup essa empresa anunciou um processo contra essa ONG a Sun Microsystems colocou seus advogados e a Sun tinha excelentes advogados na área de propriedade intelectual e disse o seguinte olha a empresa você está processando os caras realmente aparentemente você teve patentes violadas é seu direito mas é o seguinte vocês utilizam vocês suportam o protocolo NFS há 10 anos o protocolo NFS é de propriedade da Sun Microsystems e vocês nunca licenciaram com a gente para poder usar esse protocolo então a gente está processando vocês por violação da nossa patente cobraram da empresa o equivalente a 10 vezes o que ela estava cobrando da ONG de software livre e disseram do que a gente receber de você 15% a gente vai ficar que é o nosso custo com advogados e o resto vai ser doado para esses esses e esses e esses projetos de software livre estranhamente a empresa retirou o processo em alguns dias outra história interessante da Sun é que o Jonathan Schwartz logo que ele saiu da Sun ele contou no blog dele que um dia ele recebeu um telefonema do Bill Gates e o Bill Gates estava falando para ele assim olha Jonathan os nossos advogados investigaram aqui e descobriram que o Open Office viola algumas dezenas de patentes da Microsoft referentes a suíte de escritório então eu gostaria de agendar com você uma reunião para a gente discutir esse assunto e o Jonathan disse para ele olha Bill é ótimo que você me ligou porque os nossos advogados também investigaram aqui e descobriram que a tecnologia .NET viola algumas centenas de patentes do Java então a gente aproveita essa reunião e discute os dois assuntos de uma só vez estranhamente o Bill Gates nunca mais telefonou para ele é uma guerra fria é isso que acontece hoje esse processo agora recente da Oracle contra o Google por causa do Android é muito interessante porque o que a Oracle pede é que sejam destruídas todas as cópias de Android já comercializadas até hoje está certo? como vai acabar essa história quanto tempo vai levar eu não sei mas eu aposto que isso vai acabar com o que a gente chama de licenciamento cruzado quer dizer a Oracle abre mão daquelas patentes em nome do Google ou o Google também abre mão de um conjunto de patentes em nome da Oracle e todo mundo fica feliz então hoje de fato a gente vive uma guerra fria no mundo por conta de patentes e de software e isso impacta diretamente no desenvolvimento de padrões abertos por quê? todos os comitês que trabalham com desenvolvimento de padrões abertos você é obrigado é obrigação dos membros do comitê alertar sobre todas e quaisquer patentes que estejam envolvidas com o que está sendo debatido ali e essa obrigação é maior para as empresas então se uma empresa participa do desenvolvimento de um padrão aberto e durante o desenvolvimento essa empresa percebe que alguma coisa ali viola uma patente dela ela é obrigada a alertar o comitê olha, vocês estão violando uma patente minha a encrenca é tão grande que o que acaba acontecendo é o seguinte as empresas quando entram nesses comitês assinam um documento abrindo mão de todas as patentes referentes à implementação daquele padrão que está ali aí a pergunta vem todas por que eles não listam porque eles não conseguem a quantidade de patentes que esses caras têm é tão gigantesca que eles não conseguem ter a menor noção de quais patentes estão envolvidas em determinadas tecnologias eu lembro lá atrás na briga do OPXML que a gente fazia essa exigência para a Microsoft olha, você tem que dizer quais são as patentes que estão abertas para poder utilizar o padrão e eles não nos davam essa lista hoje eu entendo eles não nos davam porque é humanamente impossível você conseguir mapear essa lista a gente está falando aqui de milhares e milhares de patentes como eu disse a gente no Brasil não vive desse mal mas isso não nos dá o direito de ignorar que isso existe porque a gente tem acordos comerciais internacionais que estão tentando nos empurrar um deles é Alca que uma das cláusulas lá é a seguinte passam a valer no Brasil todas as patentes registradas nos Estados Unidos ou seja por uma canetada a gente pode dormir sem patente de software no Brasil e acordar com o nosso trabalho diretamente impactado por conta da questão das patentes então eu acredito que a gente precisaria se informar mais no Brasil sobre esse tema porque é um assunto que hoje está longe da gente mas que a qualquer minuto pode nos afetar de forma simplificada o que vale mesmo numa patente é o que é chamado claims normalmente está na primeira segunda página quando vocês olharem no google.com barra patent e pegarem uma patente qualquer vocês vão ver que a patente tem 50 60 200 páginas o que vale de verdade são os claims é ali que ele vai dizer quais são as operações e qual é a sequência dessas operações que estão patenteadas se você fizer qualquer coisa que não siga aquilo você está escapando de um processo por conta daquela patente por conta dessa discussão de patentes é extremamente importante a gente entender a questão dos direitos de propriedade intelectual o Oliva não está aqui não sei se ele está conectado pela internet mas ele vive tentando me esganar quando eu falo sobre direitos de propriedade intelectual que tem lá a discussão de que propriedade intelectual não existe mas deixamos ela para um outro momento o que acontece de fato no mundo que a gente vive hoje é que você precisa para desenvolver tecnologia negociar ou dizer como é que a propriedade intelectual referente àquele desenvolvimento vai ser negociada ou vai ser tratada os licenciamentos hoje em dia que existem os mais comuns é o royalty free que significa que qualquer um pode usar sem necessidade de pagar royalty por aquela tecnologia existe um segundo chamado RAND que é Resonable and Non-Discriminatory ou seja razoável e não discriminatório é um licenciamento razoável e não discriminatório o que é razoável para mim pode não ser razoável para vocês e o que é não discriminatório para mim pode ser discriminatório para algumas pessoas a ISO por exemplo aceita licenciamento de patente nas suas normas com base no RAND a gente teve lá uma reunião em Estocolmo exato há um ano atrás e teve uma discussão interessante que a gente estava debatendo sobre a ISO da gente do comitê lá fazer alguma coisa contra essa política de RAND da ISO e tinha um grupo de pessoas lá dentro do comitê que apoiava a utilização de RAND dizendo que funciona então eu peguei e perguntei para o deles que estava mais exaltado até deve lembrar disso foi para o Alex Brown eu falei tá bom então me explica como é que esse modelo funciona porque Cuba é membro da ISO como é que uma empresa cubana licencia uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos não licencia se não licencia como é que eu posso dizer que aquele padrão é não discriminatório então tem alguma coisa errada tem um elefante na sala e todo mundo faz de conta que não está vendo essa é a política de licenciamento da ISO portanto dizer assim a norma é ISO é um padrão aberto não a norma é ISO mas dificilmente ela vai ser um padrão aberto ela pode ser um padrão aberto que foi adotado pela ISO como é o caso do ODF e de alguns outros mas o fato da norma ser uma norma existe uma modalidade do RAND ou também se chama de RAND com esse Fzinho na frente que significa fair significa justo então o padrão é justo razoável e não discriminatório qual que era a ideia por trás disso a ideia por trás disso é a seguinte olha eu tenho aqui essa tecnologia eu vou ao invés de ficar com essa tecnologia só para a minha empresa eu vou entregar essa tecnologia para a comunidade internacional mas eu quero 10 dólares de quem usar não importa quem seja e eu quero 10 dólares de todo mundo isso é bem aceito pela indústria um exemplo interessante disso é o DVD os leitores de DVD quando foi desenvolvido a tecnologia do DVD os riots pagos para você criar um leitor de DVD eram equivalentes a 10% do custo total da unidade que para o padrão da indústria é algo bem aceitável então qualquer empresa podia fabricar leitores de DVD porque o custo de patentes e de licenciamento era muito baixo o problema é que enquanto o custo da produção foi caindo ao longo dos anos o custo do licenciamento permaneceu constante hoje você paga mais pelo licenciamento de patentes num leitor de DVD do que pelo hardware que está lá o recente desenvolvimento do Blu-ray e de sistemas equivalentes um dos motivos dele ter acontecido foi por conta disso os fabricantes não tinham mais como disputar em escala leitores de DVD uma vez que todo mundo tinha que pagar aquela quantia fixa lá para o comitê que desenvolveu uma avaliação do RAND que é adotado por algumas entidades é o chamado RAND RF que significa que ele é razoável e não discriminatório mas que não envolve o pagamento de royalties ainda assim você tem que licenciar o que você tem é a garantia de que você não vai pagar nada para licenciar mas você ainda tem que licenciar uma outra prática muito comum em comitês de desenvolvimento de padrões internacionais é utilizar o que é chamado de ex-ante antes de iniciar o começo daquele padrão todas as empresas que estão envolvidas com aquele desenvolvimento se sentam juntas e cada uma das empresas apresenta todas as suas patentes que estão relacionadas com o que vai ser desenvolvido e ali é feito um acordo comercial de como é que aquele conjunto de patentes vai ser vai ser licenciado para quem implementar o padrão e o último que é bem interessante é o chamado não-asserção mútua que é a combinação entre os participantes de um de um determinado grupo de que aquele eles não vão se processar pela utilização daquelas patentes então imagina que quatro empresas se unem para desenvolver determinado padrão e elas combinam que as quatro não precisam pagar nada e que elas não vão se processar por conta de implementação uma das patentes dos outros e eles definem essa política para os membros do comitê e definem uma segunda política de licenciamento para a gente de fora uma outra coisa que é importante entender referente a licenciamento de propriedade intelectual é como é que isso funciona hoje em dia há muitos e muitos anos as empresas tratavam diretamente dessas questões só que isso como vocês podem imaginar dá um desgaste de imagem muito grande então para que esse desgaste de imagem fosse menor e para que você conseguisse manter um grupo de advogados cada vez mais especialista no assunto para debater isso foi criado uma aberração chamada pulpatentário o que é um pulpatentário pulpatentário é uma organização criada para defender a propriedade intelectual de determinadas empresas um exemplo de pulpatentário é o MPEG-LE que trabalha com as patentes referentes ao MPEG então se eu quero implementar MPEG ou uma tecnologia similar eu teria que assinar contratos de licenciamento com diversas empresas com a Philips e com uma série de outras ao invés de sair licenciando com cada empresa eu vou naquele pulpatentário que é um guichê e falo olha eu quero comprar aqui o direito de utilizar esse padrão por outro lado se alguém utilizar o padrão sem pagar o Riot deles esse pulpatentário é que vai em cima da empresa para acionar na justiça o que esses pulpatentários costumam fazer que é um negócio mais interessante isso também acontece com as empresas é um negócio chamado de patente submarina tem esse nome porque é uma patente que a empresa tem ciência de que está sendo usada no mercado mas ela fica quietinha até que aquilo tenha se disseminado de tal forma que vale a pena cobrar a conta então imagina que eu tenho uma empresa eu vejo que uma patente minha está sendo utilizada por um determinado padrão da indústria eu fico quieto eu deixo aquele padrão estar disseminado na hora que a indústria não conseguir mais viver sem eu apareço e falo gente a conta agora é de 3 bilhões de dólares e eu quero receber essas são chamadas patentes submarinas nós tivemos alguns casos importantes internacionais nos últimos anos referente a isso há inclusive gente que diga que o processo da Oracle contra o Google foi exatamente para que a Oracle não fosse acusada de trabalhar com patente submarina tem gente que defende de que a Oracle podia ficar quieta e daqui a 5 anos quando o Android fosse de fato o sistema operacional em 90% dos celulares do mundo a Oracle dissesse opa olha as minhas patentes aqui aí iam acusar a Oracle de trabalhar com patente submarina como vocês puderam ver desenvolvimento de padrão internacional e de padrão aberto não é questão simples de tecnologia tem um fundo de licenciamento de propriedade intelectual muito pesado disso um exemplo que eu acho legal dois para citar de patentes de licenciamento de propriedade intelectual é o do Oasis que a gente usa lá o RF on limited terms basicamente ele é um royalty free com uma cláusula adicional que se uma empresa do comitê processar um usuário por violação de patente na implementação do padrão essa empresa acabou de perder o direito de utilizar todas as outras patentes das outras empresas então o que é isso se uma empresa do comitê do ODF resolve processar um usuário ela vai ser processada por todas as outras empresas do comitê por violação de patente isso eu acho bem interessante que faz as pessoas trabalharem na linha e para você poder participar do comitê do ODF você assina um documento dizendo que você e sua empresa abrem mão de todas as patentes em cima das contribuições que você fizer então quando a gente vê IBM Oracle Microsoft trabalhando dentro do comitê do ODF é extremamente importante porque eles estão abrindo mão da propriedade intelectual que eles têm em cima das propostas que eles mesmos estão fazendo dentro do comitê outro exemplo interessante é o exemplo de política de licenciamento do W3C aí estão os dois links para quem tiver interesse em estudar um pouco mais do assunto bom os padrões tipicamente hoje são desenvolvidos em três tipos de entidades os consórcios que é um conjunto de empresas que se unem e definem um conjunto de processos e regras para desenvolvimento do padrão dois exemplos disso o W3C que desenvolve os padrões da web como HTML XML e outros e o Wases que desenvolve o ODF e uma infinidade de outros padrões também você tem o grupo de especialistas que o exemplo interessante desse é o IETF o IETF é um grupo formado por pessoas por especialistas do mundo todo não tem o papel tão grande das empresas evidentemente que elas financiam o desenvolvimento disso mas o IETF é no final um órgão formado por pessoas por especialistas e você tem as organizações internacionais de padronização essas têm um papel importante no comércio internacional porque elas são reconhecidas pela OMC e a OMC hoje só permite que o livre comércio seja controlado por padrões então a gente quando vê aí essas brigas que tem no OMC de país X brigou com o país Y por causa do subsídio por exemplo de algum produto agrícola a OMC vai lá e diz quem está certo e quem está errado na história a única coisa que a OMC aceita como limitação para esse tipo de coisa é norma padrão internacional e a gente teve um caso no Brasil muito exemplar foi aberta uma licitação há alguns anos pelo governo federal para a compra de bolsa de coleta de sangue e uma empresa chinesa através acho que de um representante aqui no Brasil apresentou uma proposta para fornecer a bolsa de coleta de sangue e a proposta deles foi rejeitada porque a bolsa de coleta de sangue desses caras era incompatível com a norma brasileira essa empresa chinesa entrou na organização mundial do comércio com uma ação contra o Brasil dizendo que o Brasil era signatário da OMC era membro e a norma nacional de bolsa de coleta de sangue era incompatível com a norma internacional e os chineses produziam as bolsas no padrão internacional o Brasil foi sancionado e para se livrar de uma punição teve que adotar a norma internacional de bolsa de coleta de sangue aqui dentro então essas organizações são as organizações que são que tem credibilidade ou são aceitas dentro do OMC a gente tem a ISO que é mais genérica eu acho engraçado que eu falo para as pessoas que trabalham na ISO todo mundo acha que eu sou especialista em qualidade é super interessante às vezes eu estava numa viagem da ISO mas você sabe como é que ficou a norma ambiental ninguém liga o nome da pessoa já a gente vai entender o IEC que é de eletrotécnica e triple I que é telecomunicações o ITU é telecomunicações e o JTC1 que a gente vai falar que é o comitê que trabalha com a área de TI a dinâmica de trabalho nesses comitês é basicamente através da utilização intensiva de lições de discussões a do ODF está ali qualquer pessoa pode acessar e ver o que a gente trocou de informação ontem até no texto que eu publiquei ontem teve gente que me mandou e-mail perguntando você divulgou e-mails do comitê do ODF no seu texto eu falei não eu não divulguei nada o e-mail é público é assim que a gente trabalha lá não tem decisão em porta fechada tudo que você faz você tem que é público tem que pensar duas vezes antes de mandar e-mail pra lá porque vai ser publicado na internet em poucas horas a gente normalmente tem audioconferências periódicas no caso do comitê do ODF é uma vez por semana toda segunda-feira de manhã existem reuniões presenciais que são mais comuns nos organismos de padronização nesse exato momento o SC-34 que é o grupo que a gente trabalha na ISO está reunido em Praga na República Tcheca isso é algo específico da ISO e de órgãos digamos assim mais antigos como eles o comitê do ODF do EIS jamais se reuniu a gente já trabalha há muitos anos acho que quase 10 anos já e o comitê nunca teve uma reunião formal a gente sempre resolveu tudo por isso de discussão e por audioconferência o ciclo basicamente de desenvolvimento de padrões alguém faz uma proposta essa proposta é discutida até que se chega a um consenso do que é a proposta isso parece uma loucura mas é importante você definir o que você quer me lembro daquela propaganda do Guaraná lá atrás tem que saber o que você quer pedir então depois que essa proposta está escrita e todo mundo entende o que está ali e acha que aquilo está correto a gente passa então a detalhar aquela proposta e um ciclo constante de revisão aprovação discussão consciência etc tem coisa que você consegue fazer em 3 semanas tem coisa que você leva 3 anos não tem jeito às vezes brinco que em comitê internacional de padronização democracia é demais e irrita porque tem se você tem um que discorda você vai ter 30 que vão ter que convencer aquele um de que o que está sendo proposto ali é o mais adequado e isso é extremamente importante por isso que é importante ter transparência no desenvolvimento não tem neguinho puxando brasa para sardinha de ninguém dentro do comitê do ODF a gente tem lá só santo na história da informática só tem empresa que tradicionalmente como IBM Microsoft Oracle então eles sentam e conversam até que todo mundo esteja de acordo sobre qualquer coisa e os documentos normalmente tem diversas versões e seguem um ciclo de vida específico em cada organização então entender esses processos e entender os detalhezinhos disso realmente toma bastante tempo e é bem trabalhoso no texto que eu publiquei no meu blog ontem na hora que eu estava escrevendo a versão em inglês dele eu falei putz vai ter um cara do comitê do ODF até comentei com o pessoal que trabalha comigo eu falei eu vou publicar esse texto em 3 horas eu vou receber uma correção de um dos membros do comitê do ODF que é um daqueles caras que gosta tudo explicadinho nos mínimos detalhes e não deu outra porque eu disse que a gente não mexe mais no padrão e que ele deve ser aprovado pelo ex na verdade é um resumo do que vai acontecer ele fez questão de escrever 3 parágrafos de comentário explicando os mínimos detalhes do que vai acontecer e do que pode então se alguém tiver paciência entra lá no blog e lê o comentário do cara em inglês vocês vão ter ideia do que eu estou falando como a gente participa desses comitês em geral nos consórcios eles aceitam a participação de indivíduos e empresas você pode se filiar representando uma empresa ou pode se filiar como pessoa física e dar sua contribuição existem grupos não necessariamente voltados para o desenvolvimento do padrão então tem comitê por exemplo que tem um grupo que a função deles é traduzir aquele padrão para outros idiomas tem um grupo por exemplo lá do ODF que o trabalho deles é verificar a compatibilidade das aplicações eles não tem função técnica na hora de escrever o padrão mas o trabalho deles é descobrir como as aplicações podem interoperar das melhores formas então você não precisa ser um mega especialista em tecnologia de ponta para participar de um grupo desses existem tarefas que são execuíveis porque não é expert em nenhum assunto técnico eu não sou expert em uma série de coisas técnicas e estou lá dentro do comitê do ODF dando a minha contribuição no que eu posso listas de discussões de usuários também são comuns então você tem lá por exemplo no ODF você tem a lista de discussão dos membros do comitê e a gente monitora uma lista de discussão de usuários por quê? porque o usuário é quem usa o padrão se a gente está deixando de colocar no padrão alguma coisa que aquele cara que está usando precisa nós estamos errados e a gente quer ter um canal de comunicação com ele e isso é extremamente importante para todos os usuários ah, fui fazer um negócio com o ODF e não consegui porque o padrão não suporta descreva o caso de uso e mande para essa lista a gente é obrigado a pegar aquele e-mail e tratar e avaliar e validar e é com isso que a gente consegue evoluir os padrões em geral dentro das organizações de padronização a participação já é um pouco mais complicada normalmente essas organizações são compostas por comitês espelhos que são chamados national bares como no caso da BNT no Brasil então quando a gente fala assim o JTC1 o SC34 não existe uma sala num lugar do mundo onde se diga essa sala é o SC34 o SC34 é um comitê internacional formado por representantes de países do mundo todo então cada país tem seu grupo que espelha o trabalho daquele comitê e o trabalho final é a somatória do trabalho de cada uma das partes então quando a gente está falando em organização internacional você não vai escutar falar na contribuição do Jomar ou na contribuição do Dave você vai escutar falar na contribuição do Brasil a coisa muda de figura também a empresa não importa se é Microsoft se é Oracle se é Serpo se é Cobra se é ODF Alliance o que vai é o país e aí que está o ponto importante da gente participar da BNT quando a gente vai para uma reunião fora do Brasil representando o Brasil a gente não está decidindo e não está falando em nosso nome ou em nome da nossa empresa a gente está respondendo o nome do país inteiro a responsabilidade é grande e é importante que as pessoas participem desses trabalhos para dividir com a gente essa responsabilidade a participação normalmente é feita através de comitês locais e infelizmente não existem regras globais para isso por que eu digo que infelizmente? porque cada país tem direito de ter os seus critérios para aprovação e rejeição das coisas no Brasil o nosso critério é consenso a gente discute uma proposta e a gente discute aquilo até que chegue a um consenso 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 não é unanimidade consenso não significa 100% das pessoas dizer eu estou de acordo consenso é o mínimo que as pessoas aceitam olha eu acho que está errado mas entre não ter nada e ter o que está aí eu prefiro ter o que está aí a gente chegou a um consenso e no Brasil é assim que as coisas são elas são discutidas nos Estados Unidos é por voto então acabam acontecendo umas coisas extremamente engraçadas os Estados Unidos tem dentro da Hanse eles tem um protocolo dizendo que eles sempre votam favoravelmente a qualquer norma norte-americana que for enviada a ISO é o padrão deles recentemente teve um caso de uma norma que a gente avaliou na SC-34 que os Estados Unidos votaram pela aprovação e mandaram um relatório de defeito de inúmeras páginas ou seja está uma droga mas como é americano a gente aprova no Brasil qualquer pessoa pode participar da reunião chegou no dia tem lá uma regrinha de você levar uma carta representando uma entidade etc mas você participa e se tiver 300 pessoas para uma reunião vão ter que arrumar uma sala para 300 em Portugal participa quem puder entrar na sala na época do OPXML Portugal acabou decidindo por apoiar o padrão da Microsoft na ISO porque a votação foi feita num dia em que a reunião foi iniciada com antecedência e quando os representantes da IBM da SAM e de umas outras entidades de software livre chegaram na sala não existiam cadeiras disponíveis e portanto eles não puderam votar e a sala estava lotada de funcionários da Microsoft e de parceiros comerciais deles então para vocês verem a desproporção que a gente tem no tratamento das coisas mas essa é a regra da ISO cada país faz a sua regra local comitês de padronização por conta desses detalhes todos que eu comentei são grupos técnicos mas tem um forte viés político dentro então é extremamente importante saber ouvir dentro desses comitês muita gente pode se interessar em participar acompanhar o desenvolvimento disso e a gente gosta aqui no Brasil de colaborar então a gente é muito voluntarista para as coisas então você entra no comitê você já quer sair dando ideia para Deus e todo mundo não é bem assim que funciona normalmente você entra lá precisa ficar quieto durante um bom tempo para aprender como é que as pessoas comunicam para aprender qual que é o protocolo porque tem muito protocolo para troca de informação tem muita coisa que é considerada ofensiva tem outras que a gente imagina que seja ofensivo nem tanto a gente no Brasil por exemplo tem uma ideia de responder e-mail com cinco parágrafos para algumas culturas internacionais são absurdos se eu tiver que escrever dois parágrafos eu telefono para a pessoa o e-mail é para ter duas linhas então esse Dennis Hamilton por exemplo que eu comentei ele é um senhor que nos ajuda bastante no desenvolvimento do ODF mas para vocês terem uma ideia de como o cara tem havido ocupado esses dias ele mandou um e-mail para a lista do SC34 que ele também trabalha dizendo que finalmente ele ia poder trabalhar numa errata porque a mulher dele tinha dado um tempo ela tinha vindo para o Brasil passar férias com a família então graças a Deus ele ia ficar sozinho os dias e ia poder trabalhar e esse cara gosta de escrever e-mails de cinco páginas se alguém tiver insônia procura no comitê do ODF Dennis Hamilton vocês vão dormir não dá a gente já conversou com ele várias vezes a respeito disso mas é o jeito do cara é um ponto fora da curva lá dentro do comitê mas é importante aprender como é que você trabalha e muitas vezes existem interesses por trás das questões técnicas é óbvio isso então reuniões do SC34 a gente vai ter uma plenária por exemplo agora sexta-feira lá em Praga e os grupos de trabalho estão a semana toda reunidos a plenária na sexta-feira ela é uma reunião praticamente pro forma porque tudo que vai ser decidido na sexta-feira está sendo discutido em coffee break durante a semana em jantar em almoço e etc quando abre a plenária você olha a proposta é tal aprovada por unanimidade nossa mas será que esse pessoal concorda tanto assim? não as pessoas estão conversando teve um caso de uma plenária recente de um outro comitê que a reunião foi aberta às oito da manhã às oito e dez a reunião foi pausada pra um coffee break porque o primeiro a pauta da reunião já era motivo de discussão então o cara abriu a reunião no horário e parou pro primeiro coffee break pra que as pessoas fossem fazer o lobby do bem como a Fernanda disse lobby tem um significado muito pesado no Brasil mas você vai lá pra discutir no cafezinho com as pessoas e você fica uma hora no cafezinho discutindo o coordenador da reunião tem que ter o feeling político pra saber que olha o zoom 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 diminuiu eu acho que agora a gente pode voltar pra sala aí você volta pra sala abre a agenda olha a agenda do dia é essa ó eu queria fazer uma alteração todo mundo concorda você fala que lindo as pessoas concordam rápido com as coisas mas tem esse trabalho muito político por trás as discussões normalmente são feitas em inglês tá isso principalmente pra quem participa de conference call é um pouco complicado né no comitê do DF a gente tem gente de todos os países né então por exemplo o pessoal da China no começo pra você se acostumar com o inglês dele era bem difícil do mesmo jeito que eu acho que devem dizer isso da gente né mas em geral chinês indiano coreano complica bastante conversar com o japonês complica bastante conversar com os caras mas são membros do comitê então a gente também não é uma aula de gramática nem uma prova da cultura inglesa ou do seu LEP tá você consegue sabendo como se comunicar em inglês se você consegue participar desses grupos é extremamente importante nos padrões conhecer os verbos normativos tá shall no caso da ISO shall, may, should porque esses verbos normativos dentro dos padrões é que dizem se você é obrigado a fazer aquilo se você deveria fazer aquilo ou se você poderia fazer aquilo existe uma diferença gigantesca tá se eu disser que a pessoa pra entrar nessa sala é obrigada a estar de terno quem não tiver de terno não entra se eu disser que deveria estar de terno quem vier de bermuda e camiseta já vai começar a se sentir opa tô meio deslocado tá então em normas é a mesma coisa e é extremamente importante diferenciar o texto de referências normativas e não normativas dentro das especificações tá existem pedaços da especificação que estão ditando regras que tem que ser seguidas e existem trechos da especificação que estão explicando como as regras devem ser implementadas é importante diferenciar uma coisa da outra o JTC1 é o comitê internacional que foi criado pela fusão da ISO e do IEC tá a história não documentada e não contada em livro nenhum é que a ISO e o IEC com o crescimento da indústria de tecnologia da informação descobriram que a padronização de TI ia ficar na mão de consórcios e eles iam perder o poder dentro dessa área então como eram entidades já de dezenas de anos e com muito dinheiro e muito interesse eles resolveram juntar as duas e criar um comitê chamado JTC1 que é o comitê Joint Technical Committee 1 que é um comitê que congrega a ISO e o IEC para discutir as questões de tecnologia da informação ele é dividido em alguns subcomitês dois exemplos ali é o SC7 que trata de softwares em engenharia de sistemas esse a gente tem em Espleno no Brasil e o SC34 que a gente já trabalha aqui no Brasil há alguns anos também que trabalha com linguagens de descrição processamento de documentos dentro desses comitês a gente de fato desenvolve os trabalhos técnicos dentro de grupos de trabalho ou working groups e aí no caso do do SC34 a gente tem seis working grupos criados o 1, 2 e 3 basicamente cuidam de tudo que é estruturante dentro do resto do comitê então o que esses caras fazem eles desenvolvem o padrão do RelaxNG que é uma forma de você escrever XML eles tratam do padrão de partes do próprio padrão de XML eles desenvolvem normas que a gente vai usar para as outras coisas normalmente o WG4 foi criado quando o OpenXML foi aprovado pela isso a piada é pronta o OpenXML foi aprovado pela ISO com tanto defeito técnico que antes dele ser publicado já tinha um grupo para corrigir os defeitos e até hoje acho que três anos depois da aprovação os defeitos não foram corrigidos ainda e pior grande parte das coisas que a gente tinha conseguido decidir que deveria ser alterada na especificação lá atrás quando ela foi discutida foi revertida então o pessoal está lá trabalhando nós no Brasil nunca participamos desse grupo a gente sempre foi muito crítico mas a gente decidiu a questão de um ou dois meses participar desse grupo por um único motivo foi criada e eu acabei de receber a notícia agora há pouco de que a nossa proposta foi aceita foi criado um grupo lá dentro para trabalhar um documento de extensibilidade de extensão do OpenXML ou seja tudo que não está definido você pode estender é assim que a técnica do Embrace Extend Extinguish funciona então a gente resolveu participar desse trabalho para que as pessoas não consigam fazer muita coisa errada dentro desse trabalho de extensão então é melhor a gente participar e poder dar a nossa versão e depois poder sair na rua falando eu estava lá eu vi eu sei que está errado do que ficar de fora e depois ficar reclamando do que foi feito então a gente começou a participar desse grupo por conta disso e a gente de cara fez duas sugestões importantes sobre esse novo trabalho e a pessoa que está lá em Praga na República Checa disse que elas foram aceitas e foram bem recebidas pelo grupo o grupo 5 trabalha com interoperabilidade entre padrões esse é um grupo que se reuniu para discutir como é que você faz com que o OpenXML e o ODF possam conviver com a harmonia e eles praticamente descobriram que é inútil tentar fazer isso então eles estão lá ainda cozinhando galo fazendo uma série de coisas mas nada de muita relevância e o Working Group 6 que eu faço parte o Dave faz parte o Paulo Maia da Caixa a gente trabalha com a adoção e manutenção do ODF dentro da ISO então o ODF saindo do Oasis ele deve de novo passar pela ISO ele já é lá a norma 26 e 300 e a gente está harmonizando hoje as versões do ODF na ISO com as versões existentes no Oasis os países podem se filiar como membro P que significa que você é obrigado a votar membro O que significa que você só pode observar ou L que é para entidades externas por exemplo o W3C é liaison do comitê que a gente trabalha eles têm uma relação mas eles não têm direito a voto etc é só para estar informado e para intercambiar e trocar informação mesmo não está aí no slide mas a gente está criando no Brasil também o comitê espelho da C38 que foi criado para discutir computação em nuvem o que acontece de fato hoje é que a ISO virou pedágio para todas as normas feitas no mundo então não importa onde uma norma de tecnologia seja feita ela vai ter que ter a chance dela da ISO para poder ser usada no mundo todo então a C38 é um comitê que foi criado para trabalhar com a questão de computação em nuvem e o Brasil faz parte do comitê se alguém tiver interesse em participar só me procurar depois que eu dou lá o caminho das pedras para participar com a gente no SC34 nós somos membro P se não me engano no SC7 também quer dizer a gente é obrigado a votar nos documentos de lá e no 38 por enquanto a gente é observador só para finalizar a BNT não passa de um cartório muita gente bota a culpa na BNT sobre as normas a culpa não é da BNT a culpa é de quem desenvolveu a norma da BNT e a culpa é de quem ficou quieto e não participou enquanto aquilo estava sendo desenvolvido a BNT é o cartório só dá o processo dá as regras e acompanha mais nada seus funcionários não desenvolvem as normas a participação é aberta a qualquer pessoa interessada trabalha com comitês espelho como é o caso do SC34 ou com comitês locais para desenvolver tecnologia e padrões que sejam específicos do Brasil da tomada elétrica é um exemplo e o outro é da TV digital desenvolve norma nacional ou adota as normas internacionais adotar significa traduzir para o português foi o que a gente fez com o ODF e vai fazer com outras normas ainda este ano e por uma exigência legal as normas no Brasil devem estar obrigatoriamente em português isso é um negócio legal porque qualquer brasileiro pode acessar a norma e ler no seu próprio idioma mas para a tecnologia de informação é muito ruim porque hoje em dia você praticamente não conhece uma pessoa que trabalha com TI a ponto de precisar de uma norma que não saiba ler inglês e dá muito trabalho o ODF tinha 728 páginas a gente levou um ano e meio quase para traduzir então você imagina que quanto maior a norma mais tempo você leva mais recursos você gasta então já existem alguns países que adotam o seguinte a norma vem em inglês e a gente coloca uma folha de rosto com o texto em português explicando o que se trata por enquanto a regra é traduzir então a gente é obrigado a trabalhar na tradução o que eu aprendi nesse tempo todo o trabalho é muito cansativo o Dave que o diga não é Dave mas é extremamente gratificante é muito gostoso quando eu pelo menos assim estou me sentindo extremamente aliviado com a história da gente ter fechado o ODF 1.2 é realmente muito gratificante poder ter participado de um desenvolvimento desse é a melhor forma de conhecer uma tecnologia antes que ela seja de fato colocada no mercado isso é fundamental para qualquer empresa e para qualquer pessoa no Brasil há 20 anos atrás não existia a possibilidade da gente como brasileiro participar disso então a gente viveu uma cultura de colonização tecnológica danada aqui porque a gente era excluído de fato dos processos hoje em dia a gente não é mais excluído mas a gente mantém a mesma postura e continua sentado no sofá reclamando então está na hora da gente mudar porque lá fora já estão aceitando contribuições a gente já pode participar e essa mudança não depende de política pública ela não depende só de política pública só de recursos de empresas só de financiamento ela depende da vontade das pessoas isso é extremamente importante brasileiros são sempre bem vindos e a gente tem que deixar de ser consumidor e passar de fato a desenvolver as tecnologias as oportunidades estão aí para quem quiser agarrá-las para finalizar essa é a frase que eu olho no espelho e digo para mim mesmo quando as coisas ficam pretas e ultimamente elas têm ficado pretas com uma frequência maior do que a normal então é simples seja a mudança que você quer ver no mundo não espere porque o mundo não vai mudar por você a gente não vai acordar um dia e o Brasil vai ser um país com tecnologia de ponta se cada um de nós for um profissional de ponta na área de tecnologia eu não tenho dúvida que o nosso país vai ser um país com tecnologia de ponta é isso aí pessoal obrigado pela atenção e pela oportunidade Aplausos as quatro necessidades de um padrão aberto acho que faz todo sentido que ele tem que ser desenvolvido abertamente de maneira transparente fiquei perguntando do WebM que é o padrão de vídeo da Google que teoricamente eles gostariam que fosse um padrão aberto mas que definitivamente não foi desenvolvido assim eles estão só abrindo então não é um padrão aberto é por isso que eu falei que a definição sobre padrão aberto não é consenso o que eu acredito é o seguinte se a gente entender que o WebM que foi aberto agora é uma contribuição inicial e que a partir de agora as empresas podem trabalhar e a gente pode publicamente continuar desenvolvendo isso e trabalhando ele vai se tornar um padrão aberto a gente vai trabalhar num ambiente aberto é muito parecido em relação ao Android ah o Android é open source não o Google desenvolve o Android faz o que quer com o sistema e a hora que ele acha que está pronto ele abre você pode mexer com o sistema depois que ele lançou a versão você não consegue entrar lá no meio e dar pitaco ao longo do desenvolvimento daquela versão mas você tem todo o direito de pegar aquela versão e customizar para a tua necessidade sugerir melhorias para próximas etc então não segue a definição estrita do que é um padrão aberto ou do que é um projeto open source mas tem cara de ser eu acho que é melhor isso do que nada então temos que ver para onde a gente vai bom podemos passar para a próxima palestra David Pastore e Gabriela ok? na próxima palestra nós vamos ter Daniela Silva e Pedro Marcum correto? são diretores da Esfera um think and do tank de política e internet baseado na Casa de Cultura Digital em São Paulo e são coordenadores da Transparência Hacker uma comunidade de ativistas e hackers que usam dados abertos e tecnologias de rede para ampliar a transparência e a participação cidadã então recebam aqui os nossos colegas oi boa tarde para todos vou estender um pouco a apresentação do Fábio então eu sou a Daniela o Pedro está aqui operando o computador já já vem aqui para completar falar mais algumas histórias da Transparência Hacker para vocês a gente tem muito a ver com essa história da liberdade dos documentos e o nosso foco está nos documentos de governo mas não do lado do governo a gente está preocupado com essas questões do lado da sociedade e montamos um grupo para criar cultura sobre essas questões do lado da sociedade isso tem muito a ver com bastante coisa que o Jomar falou aqui acho que vai ser muito interessante poder juntar os dois mundos um pouco então como já apareceu na nossa apresentação antes a gente faz parte da Casa de Cultura Digital é lá que fica a Esfera que é a empresa em que eu e o Pedro trabalhamos hoje com uma pequena equipe a Casa de Cultura Digital é um grupo é um coletivo de empresas indivíduos organizações quase todos eles trabalham com internet para diferentes fins da sociedade que fica aqui na Santa Cecília em São Paulo e foi onde a Esfera e a Transparência Acre nasceram como projetos o que aconteceu foi que estávamos lá trabalhando juntos e começamos a observar o movimento mundial em prol da abertura dos dados de governo que pouco se refletia no Brasil apesar da maturidade do debate de software livre e até de documentos abertos que já existia aqui e quando isso aconteceu a gente pensou vamos juntar mais gente que na nossa ponta mesmo que o governo ainda não esteja avançando nessa direção queira fazer esse tipo de discussão e principalmente queira trabalhar diretamente nesses temas e foi nessa hora que a gente resolveu criar uma ação direta que conversasse diretamente com essa ideia de dados governamentais abertos na ponta da sociedade principalmente usando os principais interessados nessa história que são os desenvolvedores são os hackers são as pessoas que tem a capacidade de juntar tecnologias com informações públicas e criar coisas novas sobre elas e principalmente querer misturar essa galera com qualquer cidadão que tivesse interesse na informação pública e no processo político e era esse chamado que a gente queria fazer para a rede e a primeira ideia que a gente teve foi fazer um evento e isso era 2009 em outubro a gente fez o primeiro Transparência Hack Day assim então copiando a ideia do que é um Hack Day um dia comum para desenvolver projetos aplicativos ideias mas ligando isso a ideia de Transparência Pública a ideia de usar base de dados de governo informações de governo para projetos que refletissem interesses coletivos que refletissem interesses das pessoas esse evento que aconteceu lá em outubro de 2009 foi feito meio susto na verdade então naquele momento éramos eu e o Pedro a gente não tinha muita noção se havia interesse por esse tema a gente não tinha vontade de falar com o governo naquele momento porque a gente achava não tinha noção se as portas iam estar abertas ou não o que aconteceu foi que a gente fez um chamado pela internet e dali apareceram mais de 100 interessados o espaço a gente usou da Casa de Cultura Digital para fazer até gente de governo bateu na nossa porta para liberar dados para que fosse possível criar aplicativos nesse dia e daí o mais importante que nasceu mais importante do que os projetos que a gente até vai mostrar alguns daqui a pouco foi uma comunidade que não é mais Transparência Hack Day porque não trabalha mais juntando um dia só que é a Transparência Hacker que hoje tem mais ou menos 450 pessoas que se encontram por uma lista de discussão para pensar dados governamentais abertos numa ponta mas principalmente o que nós queremos fazer com isso então por que nós queremos que os dados e documentos de governo sejam abertos e o que a sociedade é capaz de fazer com essas tecnologias quando isso acontecer na Transparência Hacker o site que está aí no ar é o beta da nossa plataforma de comunidade existem já uma série de projetos desenvolvidos mesmo que as políticas de liberação de dados de governo para a sociedade ainda sejam muito pouco abertas principalmente se você for olhar esses quatro princípios que o João pediu e mais alguns outros que a gente tem na manga aqui que eu já vou mostrar hoje a gente está fazendo todo o trabalho então o que isso significa que a gente usa informações de governo que estão na internet mesmo que elas venham em formatos fechados faz o trabalho de quebrar esses formatos converter essas informações para aquilo para os formatos que a gente precisa para criar projetos novos e faz projeto em cima disso a nossa briga é para que a gente não tenha mais que fazer o trabalho todo que seja possível criar esses projetos de uma forma que já venha com a colaboração do poder público entendendo o que significa abertura no mundo em que como o Jomar mesmo falou a relação entre governo e sociedade se faz por máquina é muito diferente do que era antes todas as políticas de transparência do Brasil e a gente tem projetos consagrados de transparência aqui até hoje vinham com a ideia da leitura da pessoa então o portal da transparência a interface inteira montada para jornalista fazer pesquisa e conseguir entender o orçamento público do Brasil é ótimo foi premiado e é benchmark mundial há muito tempo a gente quer mais a gente acredita que existem hoje novas possibilidades de interagir com essa informação e é enorme de defender essas novas possibilidades que essa comunidade se reúne e cria projetos que por sua vez demonstram e que criam cultura em cima desse tema se eu puder passar para outra tab dos princípios da mesma forma que a definição de documento aberto de aberta muito fluida também as definições do que são dados de governo aberto foram formuladas de uma forma muito emergente e o que a gente tem de melhor hoje é essa documentação que está na rede desde o fim de 2007 que foi criada no encontro de 30 ativistas nos Estados Unidos nessa época e conseguiram levantar essa lista dos princípios dos dados governamentais abertos e esses princípios só para citar o nome deles é um tanto autoexplicativo mas vale procurar melhor depois e ler as descrições afirmam que dados que vêm de governo para a sociedade para serem considerados abertos de verdade tem que ser completos primários atuais acessíveis compreensíveis por máquina não discriminatórios não proprietários e livres de licença então isso acho que tem muito a ver com as mesmas garantias que a gente falava para os documentos abertos agora há pouco e a maturidade sobre esse tema começa a acontecer no Brasil tinha muito pouca discussão disso antes da gente começar a trabalhar e o fato é que a ideia é que isso seja absorvido pelo poder público de uma forma que as informações venham para a sociedade de um jeito já mais pronto para usar então não faz sentido que eu tenha que que eu precise de um software específico para trabalhar com uma informação que é pública não faz sentido que eu tenha que enfim que eu tenha que quebrar licença para trabalhar com uma informação que é pública e são essas coisas na verdade que esses princípios delineiam e cuidando também do fato de que a gente considera a interação que a interação entre essas duas partes vai ser feita por máquina agora então eu quero ter autorização legitimidade para poder plugar um sistema num sistema de governo e isso não ser considerado um problema nós já estamos fazendo isso para mostrar que não é problema e agregando valor público a esse tipo de atividade para mostrar que não é problema mas enfim é uma questão precisamos criar cultura em torno disso algumas iniciativas de dados governamentais abertos já existem no Brasil no mundo afora são inúmeras então até agora há pouco o Jomar falava de Baltimore eu acho que eles devem ter aprendido alguma coisa porque recentemente eles abriram um catálogo de dados governamentais abertos que tem algumas das bases que a gente mais queria ter no Brasil e que já inclusive viraram projetos de desenvolvedores do Brasil que estão raspando o site de governo para ter acesso aos dados e poder construir seus projetos e isso tem políticas exemplares de dados abertos tem nos Estados Unidos tem na Grã-Bretanha tem governos locais do mundo todo que articulam nisso está começando a acontecer no Brasil começando mesmo então eu vou mostrar acho que alguns alguns casos de governos que já acordaram para essa necessidade e dá para conversar um pouco sobre as políticas de transparência e abertura deles então o governo do estado de São Paulo lançou muito recentemente na Campus Party o seu catálogo de dados abertos que é o Governo Aberto SP quando fizemos o primeiro Transparência Hack Day lá em 2009 em outubro esse projeto já estava em articulação dentro do governo o pessoal do Governo Aberto SP foi até a Casa de Cultura Digital conversou com os desenvolvedores que estavam fazendo parte do evento e conversou por exemplo sobre regras de acesso sobre o fato de eu ter que ter um formulário para acessar uma base de dados que é pública de eu não poder fazer download automático das bases porque tem um CAPT que impede de fazer isso enfim detalhes como esses que fazem parte do fato de que um catálogo de dados abertos não é simplesmente um catálogo ele não é tão importante por isso ele é importante porque ele serve como um convite para que a sociedade reutilize dados de governo eu acho que é o mais importante que existe nesses catálogos as bases que estão no governo aberto hoje por exemplo são bases que eu consegui encontrar em alguns sites públicos do governo do estado de São Paulo não tem nada aí que nunca foi liberado não tem nada aí que é informação muito sensível o que tem aí que é um grande avanço é primeiro uma demonstração de maturidade em relação ao conceito de abertura então que o governo está acordando para isso abre-se uma conversa que é importante também para nós e que a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade e por outro lado convida-se para que as pessoas usem dados então a gente já não está mais só naquela fase de querem fazer transparência mostrando dados a gente convida as pessoas para baixar as bases e reutilizar essas informações existe um decreto assinado lá em 2009 que sustenta a existência desse portal o que a gente precisa agora é fazer a nossa parte do trato que é cobrar para que haja mais bases e bases de maior relevância nesse espaço e a melhor forma de fazer isso eu acho que é trabalhando em projetos com as bases que existem ponto um porque isso também ajuda a fortalecer a política internamente e ponto dois é mandando e-mail comunicando o tempo todo quais são as informações de governo com as quais a gente quer trabalhar então a Transparência Hacker já tem feito um trabalho em torno disso tentando elencar quais são as bases que são importantes para nós e tentando fazer download dessas bases dá para mostrar o de Alagoas então nós trabalhamos nesse projeto no governo de Alagoas e acho que por meio dele a gente conseguiu descobrir algumas das grandes dificuldades de abrir um processo desse internamente o que acontece em Alagoas foi que eles também estavam no primeiro Transparência Hack Day então ficaram sabendo pela mídia que o encontro ia acontecer mandaram um representante para São Paulo que só conseguiu chegar no domingo e a gente começou uma conversa sobre Transparência e dados abertos nessa época isso era 2009 a gente conseguiu virar o projeto para trabalhar com eles em meados de julho do ano passado e amarrar isso o portal está aberto o catálogo está aí é que não basta ter catálogo é preciso ter maturidade dentro do governo e ativismo de quem trabalha dentro do governo para poder levar as bases aí para dentro agora criar comunidade local que cobre essas bases de dados então tem algumas formatos muito pouco amigáveis ainda mas é uma costura interna que tem que ser feita para conseguir trazer isso para trazer na verdade as pessoas que tem poder sobre essas informações que tem poder sobre esses documentos poder sobre essas bases para entender a relevância pública que elas podem ter quando elas chegam na sociedade o que isso pode se transformar na sociedade que acho que vai ficar mais claro de entender que o Pedro vai mostrar alguns exemplos de coisas que a gente já produziu com dados que não eram dados governamentais abertos mas que poderiam ser então acho que são exemplos mais interessantes ainda bom vou tentar deixar um pouco mais claro do que a gente está falando aqui eu concordo que tem tudo a ver com enfim a gente fica muito feliz que existe um dia dos documentos abertos mas do nosso ponto de vista pensando em informação de governo pensando em dados públicos não é suficiente ter padrões abertos isso já é difícil para caramba a gente viu mas não é o suficiente porque não me interessa particularmente dentro do escopo desse trabalho ter uma série de informações públicas disponibilizadas somente em OADF eu quero que essas informações estejam disponibilizadas em outros formatos abertos que sejam formatos estruturados porque são formatos estruturados que me permitem usar toda essa coisa da web 2.0 das APIs e da capacidade de qualquer meia dúzia de garoto de 16 anos sentar em casa e programar em Python um aplicativo que de repente vai dar novos valores vai dar novos motivos para aquela velha informação hoje a gente está no estágio muito anterior porque essas informações estão quase todas em PDF largadas nos sites de governo jogar elas para OADF seria bom melhor ainda seria se a gente tivesse OADF e tivesse também um XML um JSON ou um outro formato de dado estruturado que permita que a gente faça isso com mais rapidez esse site o Alagamentos SP é um projeto de um desenvolvedor da comunidade chamado Maurício Maia que pegou e raspou algumas fontes de dados públicos que são tabelas gigantescas complicadíssimas nesse caso aí eles até tem um CSV que facilita um pouco mas não muito o trabalho compilou todas essas informações e criou uma série de gráficos e visualizações sobre a situação das chuvas em São Paulo que diz você consegue saber no histórico desse banco todo quais são as avenidas que mais chovem você consegue ver isso ao longo do tempo você consegue ver ano após ano como é que muda esse padrão de distribuição das chuvas em São Paulo e nada impede que você plugue isso com um sistema que vai twittar e também ele fez isso vai twittar ou mandar por SMS para alguém olha é o seguinte começou a chover e está passando daquele limite onde a coisa começa a ficar séria de repente é hora de você ir para casa ou de repente é hora de você evitar tal rua isso é um serviço que quando a gente olha fala nossa legal o governo devia fazer isso não o governo não necessariamente devia fazer isso ou não necessariamente devia fazer tudo ou não precisa fazer tudo porque isso custa então claro que o governo poderia seria lindo se tivesse esse serviço de mandar SMS mas não precisa ser necessariamente o governo pode ser a sociedade podem ser as empresas podem ser os indivíduos a gente pode se empoderar e tem muito a ver com aquilo que o João Mar falava a gente tem que sair dessa posição passiva de ficar ali olhando e consumindo olhando e consumindo e reclamando porque aí você fala não, tá, legal então você faz um negócio para o Twitter pô, mas eu tenho um iPhone o governo não vai fazer um aplicativo que entrega no meu iPhone? aí o governo vai e faz um aplicativo para o iPhone aí você fala não, mas agora eu comprei um Android o governo não vai fazer um negócio que integra com o Android? enfim tem um limite de trabalho que o poder público pode fazer e eu nem acho que ele faz muito podia fazer mais mas continua tendo um limite e é nesse limite ou nessas possibilidades de centenas e milhares de pessoas pensarem conjuntamente soluções para a sociedade que a gente acha que entra o papel do cidadão em relação aos dados abertos para mostrar um outro exemplo o SAC-SP foi desenvolvido também por um desenvolvedor da comunidade de novo um desenvolvedor levou uma semana para a Fazeta e ele trabalha com os dados da reclamação dos cidadãos da cidade de São Paulo que ele fez foi o seguinte ele montou um robozinho esse robozinho entra no site de reclamação da prefeitura e vai jogando número por número um, dois, três, quatro e vai pegando o retorno dessas reclamações quando ele montou esse banco de dados de todas as reclamações feitas pelos cidadãos paulistas ele criou esse site que te permite visualizar a distribuição dessas reclamações você consegue ver no espaço como é que isso está distribuído no tempo como é que isso está distribuído qual órgão que está recebendo mais reclamação qual órgão que está recebendo menos reclamação como isso varia que é o tipo de informação que é extremamente útil tanto para o gestor público quanto para o cidadão consciente do bairro para entender por exemplo que a sua árvore na lapa não é podada não porque necessariamente o serviço público é um isso mas porque tem milhares de árvores para ser podadas só naquele bairro e isso está sendo feito um aplicativo como esse que a Prodan não consegue desenvolver para a prefeitura e para o cidadão esse moleque da comunidade consegue fazer isso só que para fazer isso ele teve que invadir o site da prefeitura para extrair dados que são dados públicos são dados nossos então nós temos o direito de fazer isso ainda assim ele teve que invadir esse site literalmente fazer um robozinho que entra em coisa por coisa e tanto é assim que quando ele puxou esse banco de dados que está lá desprotegido não é que ele teve que fazer nenhuma maracutaia ele conseguiu notar que todas as informações pessoais das pessoas que reclamam estão lá disponíveis e abertas se você reclama por exemplo de bolsa família está lá o nome da sua mãe e o cpf da sua mãe então assim e aí ele foi e fez um filtro no aplicativo dele que exclui esses dados e só mostra para as pessoas o que é relevante para as pessoas saberem mas o governo devia pensar mais em termos de abertura para poder dialogar melhor com esse cidadão que está a fim de fazer esse aplicativo e o que ele fez foi uma brincadeira levou uma semana é um aplicativo de teste mas a gente poderia expandir isso podia trabalhar melhor nesse aplicativo para criar uma forma de diálogo mais interessante com o cidadão quantas reclamações estão sendo resolvidas quantas não são e você pode fazer várias análises uma análise social que um outro desenvolvador da comunidade fez e que descobriu que existe uma relação direta entre o IDH de um determinado bairro e a quantidade de reclamações que é feita quanto pior o IDH ou seja quanto pior o bairro é menos reclamação ele tem e quanto maior o IDH mais reclamação ou seja é uma coisa bem louca porque os bairros que tem menos problema tem mais reclamação e a gente pode fazer uma análise de quais desses foram ou não resolvidos e começa a pintar um quadro político aí mas a gente não precisa nem partir para cima dessa coisa a gente pode simplesmente fazer um serviço que permita ao munícipe entender a realidade do seu bairro e ir lá e falar ao invés de fazer uma nova reclamação em cima de uma árvore que já foi pedida que no sistema atual desenvolvido pela Prodan gera um outro número de protocolo que gera um outro processo burocrático dentro do serviço público que é encaminhado novamente para o determinado departamento porque eles não têm essa inteligência e que no final o cara responde não, isso não vai ser resolvido ué, não vai por quê? porque já foi o tempo que você levou para processar essas duas o problema é capaz de já ter sido resolvido então, enfim eu acho que só para mostrar um último exemplo esse é um outro projeto do próprio Maurício Maia que é uma releitura do portal de prestação de contas da Câmara Municipal de São Paulo eu não vou nem entrar no site da Câmara para mostrar como funciona mas é uma coisa horrível não serve para nada as informações estão lá mas você tem que ir e selecionar assim quero ver exercício de 2009 vereador tal quanto esse cara gastou aí aparece uma tabelinha com todos os gastos e os fornecedores o Maurício foi montou um robozinho o robozinho foi lá extraiu essas informações que já poderiam estar num formato aberto mas não estavam e montou essa visualização que de cara consegue te dar uma série de informações para você cidadão ou para você gestor público que antes você ia ter que ter um BI para fazer isso é um BI é um software de inteligência mostra por exemplo essa curva que todo mundo conhece mas poucas pessoas falam de gasto de dezembro você tem que gastar porque você tem aquela rubrica do orçamento se você não gastar no ano que vem os caras cortam então você vê e tem um crescimento exponencial aí você consegue ver a distribuição por partido você consegue ver por exemplo que despesa de correio e diagramação são os maiores gastos dos nossos vereadores ou como diz o Maurício Maia da autopromoção é algo em alta conta aí você consegue ver os fornecedores que mais vendem e aquele primeiro bom tem um outro fornecedor tem a própria câmara que são serviços internos mas essa workline por exemplo deu uma mudada essa workline por exemplo faz um sistema vende um sistema que permite ao vereador identificar e compreender a sua base eleitoral baseado nos dados que são abertos do TSE do resultado da eleição então ele consegue ver quem é em que regiões de São Paulo os caras votaram nele e as pessoas contrataram todas elas? todos esses caras contrataram esse software chegamos a 111.044 reais de licença de software que eu acho legal eu acho o software muito legal mas eu gostaria muito de ter como cidadão a possibilidade de fazer essa mesma análise para poder fazer o contrário a gente fez um projeto que eu não vou nem mostrar mas que chamava xerifes do Distrito Federal que identificava quem eram os caras por zona eleitoral que foi o mais votado e a nossa a nossa a posição aí é duas coisas a gente pode de um lado tentar identificar qual é o eleitoral e isso é legal por uma série de razões mas por um outro tentar mostrar para a sociedade você que está em um determinado bairro em um determinado distrito eleitoral quem é o cara que você tem que pegar o telefone ligar e falar olha filho você foi eleito porque ali no meu bairro todo mundo votou você então quando você tiver um problema regional para quem você vai ligar e falar você é o meu cara os Estados Unidos tem uma cultura muito forte disso de você lidar com o seu representante aqui a gente vota e esquece eu acho que esse tipo de projeto pode ajudar nesse sentido aí tem alguns projetos que a gente está trabalhando só para explicitar um pouco qual é a nossa dificuldade porque a gente precisa de documentos abertos de dados abertos isso é uma visualização que era originalmente um PDF de 80 páginas com as concessões os pedidos de concessão de rádio comunitária no Brasil é um projeto a gente está fazendo na Transparência Hacker um negócio chamado Microbolsas Hackers são projetos de 2 mil reais e desenvolvedores podem vir com uma ideia louca em cima de dados abertos e fazer e esse cara está montando aí um sistema de mapeamento que permite as pessoas acompanharem e entenderem essa situação de uma maneira mais inteligível do que 80 páginas dentro de um PDF que ele teve que passar dias quebrando lá e escrapeando tudo aquilo e extraindo e esse é um outro projeto que eu estou trabalhando estava trabalhando antes de vir para cá baseado nos dados de doação de campanha do Tribunal Superior Eleitoral a ideia é simples você coloca uma URL de uma notícia e o sistema vai te extrair quais são as empresas que estão ali e para onde essas empresas que doações de campanha essas empresas fizeram para que candidatos no segundo momento a gente quer ampliar isso e colocar as bases do transparência do portal da transparência para colocar quais são os contratos que essas empresas têm e de novo aí a ideia não é necessariamente a gente pegar corrupto ou achar que todo mundo que doa para a campanha é safado e ilegal imagina isso é um mecanismo legal no Brasil mas a gente quer fornecer meios para a sociedade ficar mais informada sobre isso porque o outro caminho que você tem se não for por esse aplicativo é você entrar na página do Tribunal Superior Eleitoral para chegar nesse link eu já dei quatro cliques aí você vai fazer uma pesquisa para você chegar nessa lista que você só consegue pesquisar por candidato você não consegue fazer aquele tipo de aferição e aí você vai ter essa lista aí que não quer dizer nada então eu tive que montar esse código que entra na página extrai tudo aquilo e olha que assim o site do TSE já facilita porque no final do negócio ele te dá um exportar CSV só que eu tenho que ir candidato para o candidato e essa base aí são 19 mil candidatos que eu tive que fazer se eu tivesse que fazer na mão estava lascado por sorte eu montei esse robozinho e conseguir trabalhar melhor e aí só para falar um pouco de como é que a gente quer isso como eu falava que não é necessariamente só padrões abertos que a gente precisa a gente precisa de um pouco mais que isso e tem a ver com aqueles oito princípios sobretudo com o princípio que fala que as informações precisam ser elegíveis por máquina e que portanto elas precisam estar razoavelmente estruturadas o Tribunal de Contas do Ceará resolveu adotar esses princípios todos com máxima eficiência e o que sabe foi isso aí um portal e uma API que é voltada para a sociedade para os desenvolvedores que querem utilizar os dados deles então eles têm aí todo um convite toda uma explicação de como deve ser feito eles começam com dados públicos são do público e na verdade te dão o resultado em XML te dão o resultado em JSON te dão o resultado em CSV para mostrar um pouquinho na prática o que é acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo tem alguma familiaridade técnica mas quando a gente está falando de XML por exemplo eu estou falando disso aqui estou falando de um negócio que está estruturado de uma forma que eu não preciso ficar dando Ctrl F ou buscar um documento para localizar o nome de cada um dos municípios do Ceará vou lá faço uma consulta nesse banco de dados e o sistema me retorna isso e eu posso usar isso no meu programa enfim é um pouco disso que a gente vem batalhando aí e discutindo com alguns uns ecos dentro do governo com algum retorno e para isso acontecer a gente tem um passo aí muito interessante que acho que dialoga com com toda essa ideia e acho que são coisas concretas que a gente pode fazer aqui eu partir para pensar a partir desse dia do documento aberto a gente lançou conjuntamente com outras organizações o movimento Brasil Aberto que é um movimento que está brigando pela informação pública o direito ao acesso à informação mas que fundamentalmente nesse momento está brigando pela lei de acesso à informação que está tramitando no Senado a lei de acesso à informação foi uma lei que passou na Câmara agora e durante a tramitação na Câmara a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal o deputado Paulo Teixeira procurou a gente a gente estava fazendo esse barulho com questão de dados abertos ele falou mas vem cá esse negócio está escrito na lei e a gente leu e falou não aí ele falou então escreve e a gente encaminha aqui dentro e aí a gente mandou isso para a lista de discussão da transparência hacker conjuntamente num processo quase consensual começamos a pegar esses oito princípios e ver como é que a gente introduzia isso dentro da lei isso aí foi introduzido o Paulo Teixeira levou lá para a pauta isso foi aprovado isso está hoje na lei de acesso à informação uma das coisas que a gente conseguiu colocar lá é que todas as informações publicadas dentro dessa ideia da lei de acesso à informação precisam ser publicadas em formatos abertos e a gente colocou assim tem que ser publicado em formato aberto aí os caras mudaram e não proprietário foi a única mudança foi a única mudança que eles fizeram do nosso texto que eles colocaram assim tem que ser publicado também em formato aberto tudo bem eu me dou por satisfeito mas é é louco porque dialoga um pouco com as dificuldades técnicas que a gente tem com as dificuldades processuais que a gente tem ou seja não só o DF também não adianta porque tem gente que não tem open office baixa filho mas essa lei está tramitando essa lei tem uma série de coisas importantes elas falam de atualidade elas falam de formatos legíveis por máquinas elas falam de informação estruturada e ela fala de garantir um dispositivo para o cidadão para que ele possa solicitar ao governo qualquer informação pública eu quero saber qualquer uma daquelas informações eu quero saber todas as reclamações do cidadão paulista no saque eu vou mando um documento para o governo o governo vai pegar e falar putz, está na lei preciso fazer e não só está na lei preciso fazer mas preciso fazer obedecendo esses princípios isso vai facilitar muito o nosso trabalho isso vai facilitar muito o jogo e é uma coisa que me parece bastante importante para a gente ter cada vez mais adoção de formatos abertos de documentos abertos de dados abertos no governo brasileiro e portanto na sociedade também eu acho que difundir esses padrões é extremamente importante e acho que o João Mar falou brilhantemente sobre o porquê tudo isso é tão relevante no que toca porque os padrões tem que ser abertos mas fundamentalmente para mim que sou um péssimo desenvolvedor e tenho um grupo de ativistas pela transparência eu acho que se a gente não tiver esses padrões abertos e esses formatos abertos a nossa possibilidade de atuação cidadã fica muito diminuída a gente fala muito dessa coisa também gostei muito da apresentação do João Barão onde ele fala que é um direito humano você tem um direito humano a não ser discriminado no acesso às informações e eu acho que nessa nossa nova sociedade interconectada baseada nas tecnologias de informação o nosso direito não é só mais acessar a gente tem o direito de interagir a gente tem o direito de transformar a nossa sociedade utilizando essas informações públicas então acho que a briga está posta e como disse o João Mar a gente precisa que as pessoas agarrem essa oportunidade e comecem a brigar junto obrigado David você está aí para fazer o ensinamento? sim mas não tem perguntas? tem tempo indo? só um minuto o Fábio vai fazer uma pergunta queria fazer para o nosso amigo Pedro seguinte eu trabalho na área da infraestrutura aqui do CERP e um pouco por isso a gente vê toda essa questão porque bem os pontos de dados ficam lá os servidores ficam lá e uma das questões que quando eu ouço muito falar sobre o Open a ideia dos dados abertos que me vem à cabeça é um pouco também a gente tem ter obviamente eu acredito que o CERP como o governo tem ter de divulgar essas informações mas existem informações que a gente tem problemas por um serem muito volumosas e dois serem informações extremamente sensíveis no quesito da privacidade do usuário então como é que você vê justamente essa questão da descaracterização dessas informações porque é um trabalho que digamos assim agora tentando jogar um pouquinho de advogado do diabo um pouquinho também pela responsabilidade são informações que são custosas em tempo de processamento nosso em tempo de equipe e tudo mais e que a gente não pode pura e simplesmente ah não chegar para a comunidade toma uma base aí que tem informações extremamente sensíveis não só sobre políticos mas sobre não dizendo aqui que a área política tem que devassar mais do cidadão como um todo seja da presidenta seja do senador seja minha Bom você tem toda razão são duas questões aí quando a gente fala de dados e de privacidade tem obviamente aí uma ressalva que você não vai disponibilizar dados pessoais sobre as pessoas que dizem respeito a sua vida privada e é uma área meio cinzenta realmente então assim qual é o limite disso diferentes diferentes países trabalham com diferentes lógicas a lei de acesso a informação fala sobre isso e faz essa ressalva também mas a primeira coisa que eu colocaria nesse ponto é que a gente não precisa trabalhar com essas tem tanta informação pública que não está publicada que não passa perto dessa questão porque que a gente vai começar a gente tenta a gente tende sempre a pensar nas que vão dar problema a gente pode deixar elas um pouquinho de lado trabalhar com todo aquele mundo aqueles 80% que não dizem respeito a informação privada e pessoal e que não tem problema nenhum a gente liberar sobre a questão da infraestrutura e do custo disso concordo com você que também tem um custo tem uma complicação prática e pragmática de como se fazer isso e aí acho que também tem dois caminhos o primeiro é a gente precisa começar é um começo eu não estou aqui na verdade eu estou aqui advogando que tudo seja liberado sim mas não quer dizer que tudo precisa estar liberado amanhã pronto amanhã acho que a gente pode começar com um trabalho de formiguinha eu só gostaria que fosse um trabalho um pouco mais rápido do que vem acontecendo mas a gente pode começar de pouquinho em pouquinho a gente precisa pensar conjuntamente sociedade e governo como lidar com grandes bancos de dados de informação certo acho que a gente precisa pensar realmente como resolver isso mas acho que fundamentalmente tem uma mudança de compreensão pensar dados abertos não é pensar a cereja no bolo esse mesmo raciocínio se aplica a documentos abertos mas tem um custo migrar tudo isso tem um custo fazer de outra forma tem nós temos que comprar essa briga a gente tem que arcar com esse custo porque a longo prazo é a única coisa que vai garantir que as coisas continuem dando certo certo então assim tem um custo ele é um custo alto mas enquanto a gente não entender politicamente porque não é uma questão técnica toda hora que a gente coloca isso como uma questão de tecnologia e traz as dificuldades tecnológicas à tona elas são reais e tem que ser levadas em considerações mas não é uma discussão técnica é uma discussão política e compreender que produzir dados abertos está no centro da questão não é assim ah legal eu fiz o bolo agora eu vim aqui com a cereja e essa cereja libera RDF e XML não desde que você desenha o seu sistema e obviamente a gente tem um problema enorme com os sistemas legado mas ao mesmo tempo a gente está sim construindo novos sistemas a gente precisa pensar como é que esses novos sistemas vão dialogar com esse novo mundo que parte do pressuposto que os dados precisam estar abertos então eu acho que é mais ou menos por aí com certeza tudo que você levantou são dificuldades reais e a gente vai ter dificuldade mas a gente precisa virar esse jogo politicamente a gente precisa criar uma rubrica no orçamento que cubra uma nova equipe ou que trabalhe com a ampliação de uma velha equipe que vai lá e vai falar olha legal tem tudo isso que a gente está pensando aqui tem toda essa interface para o cidadão tem isso aqui que é para o gestor tem isso aqui mas tem também a liberação dos dados finais dessa história então só para colocar um outro exemplo que não tem necessariamente a ver com os dados mas tem a ver com documentos públicos um outro projeto que a gente está fazendo na comunidade é um mirro de todos os sites .gov.br a gente está rodando um crawler aí e baixando tudo você vai perguntar por quê? porque em primeiro lugar eu tenho direito a essa informação eu tenho direito e eu não posso ficar à mercê de entrar um novo secretário um novo ministro um novo presidente do certo um novo o que quer que seja e esse cara falar não, a gente vai tirar o site e vai colocar um novo eu tenho que ter direito a essa informação a esse banco de dados sim, você tem um monte de problema da forma como a nossa tecnologia é feita você vai ter um monte de informação de login de usuário vai ter um monte de informação pessoal num banco de dados de um sistema como esse mas aquelas informações que estão públicas eu tenho direito como cidadão o que a gente está fazendo? baixando tudo gerando torrent jogando na rede e aí centenas de cidadãos no Brasil podem espelhar isso para a gente podem trabalhar com isso eu acho que quando a gente fala de governo aberto a gente fala também de pensar uma nova relação e uma nova fronteira entre governo e sociedade uma coisa que não entendam que o governo e que o poder público não entendam isso como pôts olha lá o cidadão me dando mais trabalho não é o contrário é contribuindo é exatamente isso é a gente tentando tirar trabalho tentando possibilitar mais inovação mais mudança mais transformação em cima de um aumento na confiança na relação de confiança e na relação de poder de distribuição de poder entre governo e sociedade só um rápido enquanto a gente não criar essa demanda a gente não vai conseguir pensar as soluções mais inteligentes para isso então essa ideia toda na verdade antes ainda de pensar a transparência a hacker antes de pensar tudo isso a gente estava pensando por que diabos a infraestrutura de processar informação pública tem que ser toda do governo por que isso não é um problema que a sociedade também pode tentar resolver enfim eu não sei qual é a solução mas eu acho que a demanda tem que ser criada de uma forma e a gente está falando de dividir ônus também em relação a várias coisas então se você já entrou no site da CET e viu um mapa de trânsito terrível que eles têm se eles gastaram 100 reais para fazer esse mapa de trânsito eu prefiro que eles gastem 10 mil para fazer uma base de dados estruturada e não passem as informações estruturadas só para o Google no acordo de gabinete para que todo mundo possa fazer um mapa melhor porque o deles é uma porcaria e aí é uma vez e a sociedade está na conta do resto acho que o horário nosso já bateu aqui o limite eu queria em primeiro lugar lembrar todo mundo que no dia 9 tem o Flisol então quem quiser fazer a instalação de Linux nas suas máquinas procure na sua cidade o Flisol aqui no DF vai ser na Uneb e tem o Concege aí dia 11 a 13 de maio que vai estar focado na questão dos dados abertos vai continuar no Congresso o ateliê o governo eletrônico todos os assuntos mas dados abertos vai ser o ponto central do Congresso quero agradecer a Daniela ao Pedro que estão com a gente em torno da relação dos dados abertos mas mais do que estão ajudando estão fazendo um papel importante que a sociedade civil tem de pressionar o governo e que sem isso o governo não anda e esse papel é fundamental da sociedade civil de pressionar o governo para pressionar todos todo mundo o governo e a gente está aqui no meu espaço a gente tentando aos poucos atender ou fazer o mínimo de dados abertos que é possível aqui o Jomar que é um parceiro de longa data dados em padrão aberto quantos trabalhos a gente fez junto então agradecer a presença dele e a Fernanda lá em Porto Alegre que estamos lá desde o FISL4 trabalhando junto lá no Fórum Internacional de Software Livre e que também é uma companheira de luta importante na questão do software livre então agradecer a presença de vocês a organização da Gabriela e do Paulo e de quem mais se envolveu e ao pessoal de Curitiba por fim para me fazer uma deferência a alguém que foi o auditório que eu vi ali com mais gente então acho que é o Flagler que pegou o microfone ali isso aí valeu gente então um abraço a mais de 100 pessoas também que estavam assistindo aí pela internet um abraço a todos tchau o David Lucas Porto Alegre só dar um aviso que no no Concege vamos fazer um encontro de transparência lá um Hack Day lá vamos fazer um Hack Day de 3 dias no Concege o maior Hack Day da história e o Jomar também apareceu no Concege o Jomar está lá também está aberto está aberto